Foi censurado pela Microsoft, oh, ele não fez nada dessa vez, Microsoft. Põe o Zé de volta aí, Microsoft. Aqui. Eu gosto de... Ah, Microsoft é foda. Oh, adicione o áudio aí, galera, seus viados. Vamos falar sobre o evento aí. Ah, o Diego não adiciona, ontem eu fiz uma live do Diablo, ficou só eu e o... Não tava, velho. O Diego, ele tá em Nardia, esquece. Ele vive em Nardia, ele é direto. Não, mas hoje tá foda, mano. Ele, o Edmundo e o Leão. Não, vê, Diego, se você adicionou o áudio, porque ontem você esqueceu. Agora adicionei. Ah, beleza. Então, agora a gente pode falar do evento aí, ó. Ah, é só continuar, né, o papo. É, o que eu tô falando, canal de gameplay mesmo. O único que eu gosto dele pra caralho, você que eu gostei, você que... O problema é que ele é triste, né, cara? Eu não gosto de ver coisa pra ficar triste. Você fala o Capinho. Ah, o Capinho é o único que continua o gameplay, tudo bem. É o único. É o único. É o único é o que sobrou. Sobrou. Não tô dizendo que não tem que ter, tem que ter. Tem que ter, pá. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo que é tipo de informação. Tudo que pra... Tem um monte de gente, tem gente que gosta. Muita gente gosta desse tipo de conteúdo. Só que não é pra ter só isso, entendeu? Porque é tipo assim, ó, por exemplo, Oh, é tudo bolha, né? Xbox é bolha, pra vocês acharem bolha. Aqui é a bolha do Gears. Aqui é a nossa bolha do Gears. Tem bolha do Sea of Thieves. Tem bolha do Island. Tem bolha. Tem bolha pra tudo. Só que o problema é que as bolhas, todas as bolhas de um lado só, tão fazendo tudo a mesma coisa. É, fofoca, humor. Ih, é isso. Não tem pra onde correr, entendeu? Tá chato, tá chato. Continua sem mim. Eu só li, eu só li, na boa, eu só li esse negócio da Xbox, uma vez da Microsoft, hoje. Uma vez do evento oficial. Tá foda. Nenhum canal, nenhum canal mais assim, eu cheguei informação assim, ah, eu vou nesse canal pra ver informação. Eu ia na Mil Graus, tá ligado? Por mais que seja Mil Graus, vai tudo. Tava lá a fonte, tava lá o fato, tava lá o texto. Bom, não vai pra lá o texto, podia pegar pra ler. É, mas eu, infelizmente o fundador da Mil Graus, o Tiff lá, ele caiu pra esse lado, tá rentável, né? Até a informação dele é bosta. Hoje, hoje não tem mais ninguém assim, bem difícil, eu tenho que sair do Duff ali, mas eu nunca, eu sei que eu fiz pra trás com esse cara. Então, não tem meu ser, o Duff eu já falei fora também, o Duff eu não tem personalidade, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, um dia, um dia, não, aqui ninguém, não vai entrar nenhum podrão aqui, e o cara mete o 16-bit em live, foi quando eu pulei fora, tá ligado? O cara meteu o 16-bit em live lá, velho, na Cal, 16-bit, um sonista sociopata, tá ligado, não conhece, e, é, um sociopata, fica ameaçando os outros de morte, falando assim, ah, eu conheço gente do comando vermelho, eu sei onde você pode morar, eu vou lá e mando um atimatai, nem vai saber que fui eu, tipo desse jeito, velho, e o cara leva lá no chat dele lá, eu tava lá, eu cheguei assim, eu era moderador, eu cheguei e falei assim, tira o meu moderador aí, eu tô pulando fora, um dia o cara fala assim, não vou me misturar com o churum sonista, no outro dia o cara mete o churum sonista na live, velho, ah, ah, eu acho que esse aqui é esse cara, esse cara era o que tinha o playstation, depois comprou o hotspots, é isso, é, ele propulsou pro playstation, que lambeu lá, não, aí, nessa época que o Dolph coloca ele na live, ele tava lambendo o Series S, dois, acho que uma semana depois que eu pulei fora do canal lá, que eu falei, tira o meu moderador, tô pulando fora, o cara vendeu o Series S, falou que o Series S era uma bosta, e voltou pro PS5, tá ligado? Ah, velho, eu, eu, pra mim, o Tiff, um babaca lá que ele gosta, um tal de Bambi lá, vai e fala assim, Phil Spencer tá na hora de ser demitido, o Tiff vai lá e fala, é, tá na hora de ser demitido dessa bosta, duas semanas depois o Capim faz um post ao contrário, falando que o Phil Spencer comprou Activision, comprou Bethesda, o cara, apesar dos erros, o cara é foda, o Tiff vai lá no post do Capim e fala, o cara é foda mesmo, ah, velho, vai se foder, velho, tipo assim, putinha, de like, tá ligado, velho? será que eu vou falar do Bambi? Não, não foi, não foi doando não, não foi doando não, não foi doando não, porque em like ele falou, lá, ele falou, o Phil Spencer tá foda, tá na hora de deixar, ó, soldade do, daquele, como que era o nome daquele cara, que foi mandado embora, falou que era pra galera comprar, 10 vlogs lá, tá, eu esqueci o nome dele, se tu quer pegar o jogo de foco, é, eu sei lá, eu esqueci o nome do cara, velho, você lembra ainda? não lembro também, o Diego lembra, mas tá inárdia, o Diego tá inárdia, o que acontece, velho, era verdade mesmo, é putinho de like, tá ligado, ah, tá dando like aqui, eu vou dar o meu comentário aqui, pra buscar uns like aqui, ah, ali deu like também, vou buscar like aqui também, tá ligado? Perde a personalidade, que nem eu te falei, se adapta ao rentável, tá ligado? Ah, tá rendendo, eu vou me adaptar a essa porra, eu não vou mais ser original, tá ligado? e já era, Zé, tá todo mundo assim, onde for rentável, o cara vai, não tem mais personalidade, fodeu, a gente, eu vejo muito, eu vejo muito, é o cara, assim, opinião é foda, opinião é um bagulho, que não tem como o cara controlar, ele controlar a opinião, tu tá censurando a opinião, então, não tem como, existe opinião, existe opinião boa, é opinião ruim, opinião é opinião, opinião não é um fato, é uma opinião, é o que tu acha daquilo ali, tu pegar e comentar sobre aquela opinião daquele cara ali, se é uma opinião pública, ele botou no YouTube, beleza, eu acho viável, se o cara não tá mentindo, ele tá dando opinião sobre o fato, ele deu a matéria, ele falou o fato, beleza, mas o problema é que às vezes o cara, tu vê que o cara não tem nem noção do que ele tá falando, tu pode simplesmente ignorar ele ali, porque ele não vai fazer um desserviço, porque ele é pequeno, às vezes o cara só tem aquilo ali, o cara, a válvula de escape dele, é o momento de extravasar, e os caras fazem daquilo ali um teatro, entendeu, um circo em cima daquilo ali, é um circo, é, é um texto de, sei lá, dois áudios de dois minutos e meio, que o cara manda num grupo, os caras fazem uma live de três horas, mano, é, ele transforma no, ele pega um conteúdo pra transformar em circo, né, pra entreter no caso, isso o cara só falou uma besteirinha, normal, ou o cara é fã da marca, e tá lá desabafando, porra, eu queria tal jogo também, porra, dá vontade de vender essa porra, não sei, ah, os caras tão desesperados, não sei o que, não, não, eu tô lá que é o Blade não tem nada de nova geração, tá ligado, porra, eu tava com raiva de certa alguma coisa, sei lá, mas, andou essa também, pô, fiquei, porra, mas é aí que tá, é aí que, aí cês chegaram aonde que é a minha opinião, tipo assim, a opinião não tem problema nenhum, que nem o Zé falou, cada um vai ter a sua opinião, eu acho que o problema começa quando o cara perde a personalidade, que ele dá a opinião, tipo assim, sem personalidade nenhuma, tipo, ah, a Hellblade, não tem nada de nova geração, o cara tá totalmente fora da realidade, tá ligado, por que ele tá dando esse tipo de opinião, eu não sei, aí tá, tá, mas aí o que que acontece, é o seguinte, tu pega lá os fatos, e bota lá pra ele, tá aqui, ó, era essa, era essa, essa, era, sei lá, essa era a engine antes, essa é a engine agora, esses raios de luz aqui, batia tanto X, ela tá batendo X, Y, só dará a nova geração, isso aqui nunca foi feito antes, isso aqui é a primeira vez que acontece, ele não vai poder te refutar, mas a gente já fez isso, Zé, o Diego e eu fizemos isso uma vez, com um cara que seguia a gente, a gente seguia o cara, a gente chegou e mostrou sobre o Ray King, tá ligado, aquele, aquele jogo que foi um dos primeiros, nova geração, né, e, por causa da Division, tá falando, aquele 1, olha o Tony, é, aquele Tony GTX lá, GTX, a gente falou isso, e explicou pra ele, aqui, cara, não tem, mesmo o DD, aí ele usou o DD Vision, né, como exemplo, o 2, ele realmente, ele tem uma geometria, muito boa, o 2, do Xbox One, é bom, é bom, só que a gente falou, mas, beleza, cara, mas essa geometria presente, aqui, nesse, nesse outro jogo, aqui, é uma geometria, que não tem como, por no Xbox One, é muito detalhe, tá ligado, é pedrinha, é, é densidade, de, de vegetação, com alta qualidade, de renderização, tá ligado, é, draw distance, assim, um monte de coisa, a gente explicou tudo pro cara, e o cara falando que a gente era maluco, tá ligado, aí a gente bloqueia o cara, porque, aí como é que você vai ter, né, que nem você falou, você mostra todos os fatos, aí o cara te chama de maluco, aí o cara te chama de maluco, mas, aí, você não pode controlar o que a outra pessoa faz, só o que tu faz, aí eu bloqueei, ele falou algo, ele falou, exato, ele falou uma besteira, vocês foram lá, e refitaram ele com o fato, ele não quis aceitar os fatos, aí, o problema é dele, precisa de tudo que tava dentro da, da coisa, aí, 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 aí ele chama a gente de maluco, aí eu bloqueei, aí, o que que é, é, o cara não sabe debater, bloqueia mesmo, não, não, não tem como debater com uma pessoa, que não quer ver os fatos, o debate é feito de fatos, ele é feito de opiniões, e argumentados, e baseados em fatos, tu opina, dê sua opinião, tu argumenta, aí tu, tu, ele fez essa tua opinião, com um fato, e corrobora com aquilo que tu tá falando, se for fazer o contrário, não tem como chegar com um fato, e virar opinião, é rumor, é boato, não é um fato, é outra, eu, eu, eu não, não conheço, não sei quem é, tu não quer mais ter papo, eu fiquei mesmo, velho, eu sei que não vai mais ter, é a tua opinião, é o teu, o teu twitter, é a tua reticinal, ela não é uma democracia, ela não é uma democracia, é, tu é o meu espaço, né Zé, é o meu espaço, eu controlo ele, isso, tu é o imperador da tua conta, tu decide o que que é ali, não quer, tu não quer falar, tu não é obrigado a falar, eu só acho chato assim, bloquear uma pessoa, e continuar falando dela, e não deixar ela se defender, tá aí, eu acho errado, bloqueou, bloqueou, mas tu assumo, e se a pessoa não pode, eu saber o que tu tá falando, eu acho que continua te perseguindo, é, como é que cê faz, se a pessoa tu bloqueou, ela continua falando de ti, continua falando de ti, vindo nos teus posts, usando comentário, de pessoa que não é bloqueada a sua, pra comentar no teu post, é, mas é o que eu tô falando, você não pode controlar o que o outro faz, só o que vocês fazem, não tem como, qual é o outro fator que vocês podem fazer, qual é o outro setor, não tem o que fazer, é algo do Twitter pra dar a opção de bloco e denúncia, eu acho que o editor ainda, eu acho que... por que que cê interage com esse cara ainda, e eu, e ele interage com o cara, tá ligado, eu falei assim, eu netbloque nesse cara, pra ele não comentar mais nos meus comentários, nos meus posts, o cara não respondeu, eu fui lá, netbloque nele, porque eu não quero, eu não quero, tá ligado, a opção que tu tinha, a tu fez, tu fez corrente, tu pediu, e tinha uma pessoa que tu não interagia, que tava interagindo através dele, terceirizando a interação, né, isso, isso, o cara não te respondeu, e isso, o cara não te respondeu, infelizmente, tem que fazer a opção, que é melhor pra ti, qual é a opção melhor pra ti, tu não quer ter contato com aquele cara, ele tá usando essa pessoa pra chegar em ti, vai bloquear, eu falei, não é uma democracia, o teu espaço, tu é uma democracia, dentro do teu espaço, tu é o rei, tu decide o que é certo, o que é errado, se tu acha que uma coisa que eu tô falando, é indecente pra ti, e tu pede pra mim não falar pra ti, e eu continuo falando, no meu ambiente, pelo menos, no teu ambiente, você pode, mas pelo menos, no meu, evitar, isso, no teu, eu não vou fazer, se eu quiser continuar convivendo contigo, conversando contigo, eu não posso fazer esse tipo de coisa, não posso teolar as tuas regras, porque é o teu rei, eu sei o gênio da matemática, nem um jurista, é, tem que respeitar, tu vai pro Afegadistão, lá não pode beber, vai chegar lá, tu vai comprar uma cerveja no bar, pra beber na rua, se a cultura dos caras lá proibir, é que nem eu, que nem eu falei pra você do Doff, lá, eu era moderador do canal, ele sempre me respeitou, tá ligado, a gente já tinha, treinado uma vez, quando ele virou sonista, aí ele pediu perdão pra mim em live, falou assim, ah, velho, é, daí ele falou assim, velho, um cara que, que eu quero pedir perdão em live aqui, ficou com o pato louco, que a gente brigou, que eu virei isentão, e ele tava certo, agora eu sou Xbox mesmo, não vou mais ser isentão, eu voltei, eu, né, tentei ajudar da minha maneira, RT, participar das lives lá, né, aí o cara me aparece com 16 bits lá, pô, é o canal dele, velho, é o espaço dele, eu me retirei, falei, ó, tira o meu moderador aí, tô abasando, embora, por quê? Pra mim, não era bom aquilo lá, e pra ele era bom, então eu respeitei o espaço dele, pulei fora, tá ligado? Sim. Agora eu não podia fazer que nem você falou, né, do cara querer comandar teu espaço, chegar e falar, ô Doff, tira esse cara da live aí, né, que nem faz aquele Sérgioão, né. Exato, aquele Sérgioão lá, tira esse cara daí, bane esse cara aí, eu não, eu cheguei e falei, não me sinto bem mais aqui, tchau. Sérgioão, o pai fez isso, cara, fazia, ah, bane esse cara aí, ó, quando ele queria me banir, um dia lá, naquela treta, ah, bane esse pato aí, o Doff falou, não, não, o pato não vai banir não, o Doff sempre me deu moral lá, o problema foi essa falta de personalidade dele, tudo grana, tudo grana. É, mas sempre foi o problema dele, desse que eu acompanhei, desse quando ele, ele, ele não, não é problema, né, porque nem todo mundo é carismático, por exemplo, o Tiff e o Capim, pode ter x problema, o Capim BR, mas eles são pessoas carismáticas, ele sozinho, consegue manter uma live por 11, 12 horas, faz o que falou de Capim. Com certeza. Né, consegue, o Doff, ele não tem esse talento, ele não consegue, ter uma live por duas horas, ele não consegue, ele é massa. Ele não consegue nem olhar o chat, de vez em quando, jogando, né, ele é massa. Ele fica às vezes 40, 50 minutos sem olhar o chat, a galerinha conversando com ele no chat, ele não olha. E ele não é um cara também, que nem o Capim, o Capim, pra mim todos que eu já vi jogar, o Capim é um cara mais toposo que eu já vi jogar, o Capim é um cara mais toposo, o Capim é um ponto de chat direto, velho. E ele é bom, ele pode pegar um jogo, que ele não sabe jogar, em duas, três horas, ele já está dominando o jogo, completamente. É, jogador de chat, aprende, é, ele é bom, ele é um cara simples, excepcional, excepcional. Sekiro em 27 horas, numa live só, primeira vez jogando. Então, eu falo, o cara é um excepcional, excepcional jogador de videogame, né? Ele sempre jogou, ele sempre joga, ele joga desde que eu dou, porque no videogame eu tenho mistério. Tu joga um tipo de jogo, uma mecânica, ela vai se repetir em algum momento. Um momento. E como tu já tem essa memória, esse reflexo do memorial do jogo, tu já jogou outro jogo, semelete, tu já se adapta mais rápido, porque o teu cérebro já tem esse treinamento. Tá no automático. Isso. Então, só demora a se adaptar à mecânica. Assim que ele aprendeu a mecânica, o resto já tá ali, do cérebro dele. Então, vai dominar. Mas tem pessoa que não tem isso. Porque não joga. É muito difícil, esse Duffy, jogar bastante jogo. É muito. Ele não tem paciência, cara. Ele só joga jogo de 360, cara. Então, como ele trabalha com isso, ele tem que jogar o jogo pra ele poder falar do jogo. Não, você vê que o cara não serve pra multiplayer, que eu fui jogar uma vez, tava ele e o Sérgio. Eu falei assim, eu posso jogar aí, primeiro que, né, que eu até fui chato, porque eu acho que eles não queriam que eu entrasse, tá ligado? Aí eu fiquei insistindo, insistindo, eles deixaram eu entrar lá na partida. Véi, os caras não se comunicam. Aí, tipo assim, o básico no controle do Gears é um cara jogar uma fumaça lá no controle e o outro chegar entrando dando porrada em tudo, né? Aí eu vi que ninguém jogava fumaça ou nada, eu comecei a jogar fumaça lá no controle. Começou a reclamar de jogar fumaça. Aí, tipo assim, não comentava nada, tipo, eu vou pela esquerda, você vai pela direita, nada. É só querer matar. A ideia é só querer matar. Você vai jogar um ranking que é de controle e vai querer só matar? Não, o ranking é controle, é controlar a zona. E eu indo pra zona jogando fumaça e os caras começaram ainda a reclamar. Falei, ah, vai, se fudei. Quer dizer, não serve nem pra jogar multiplayer, tá ligado? É o que eu falo, é porque o cara, ele não tem o hábito de jogar videogame nem nitplay, então, ele acaba sendo, mas que, se ele tá jogando, sei lá, de repente o cara tem, ele tem esse acesso antecipado do jogo, né? Dos jogos, é. eu quero ter primeira mão ali o cara jogando jogo, porque, sei lá, eu gosto do canal do cara, eu quero ver o canal do cara, eu não quero dar moral pra outro cara que não joga, que você tá pegando o jogo pelo hype do momento. e muitas vezes você quer dar moral pro cara que fala da marca que você gosta, então, nessas vezes você acaba entrando enrascada, velho, é foda. Mas é, continua, desculpa. Hoje no YouTube, hoje no YouTube, eu acredito que ele seja o maior canal de Xbox, né? É, então, é aí que tá, tipo assim, você gosta da marca, eu tenho meu emprego, você tem o seu emprego, o dia que tem o dele, eu comprei meu videogame, você comprou o seu, o dia que comprou o dele, a gente não depende dessa porra, a gente não precisa ir lá e falar, ah, gente, eu tô no Xbox One ainda, fazer de coitadinho lá pra ganhar de doação, tá ligado? A gente não precisa disso. O que que a gente faz, então? A gente vai nesses canais porque a gente gosta do Xbox e quer ver esses canais crescer, tá ligado? Muitas vezes até doa, acho que até, eu já, eu já até doei, mano, uma, duas, três vezes pro Doft lá, tá ligado? Pro Tiff, sim. Então, você até doa lá uma grana porque é o trabalho dos caras e tá falando da marca que perde personalidade e só quer a grana, velho. É, então, no, no, não, eu vou te levar do que o problema é que eu vejo, eu abro ali, por exemplo, o live dele ali, dá o nome dele, mas o que não tá E atenção, é opinião que a gente tá dando, né? A gente não tá atacando ninguém, tá queimando imagem de ninguém, é opinião de cada um aqui, é opinião do Zé, opinião do Diego, opinião minha. É, eu não tô dizendo que tá errado, tem que parar de fazer. Sim. Cada um faz o que quer. Eu tô falando do meu gosto pra acompanhar um streamer, até que eu tô falando daquilo que eu não gosto pra acompanhar de um vídeo, é disso que eu tô falando. É o meu feedback, se ele quiser mudar ou não, é com ele. É com, aí fica com eles, né? É verdade. Eles que são criadores de conteúdo, a gente é o consumidor, né Zé? Que nem eu falei, você tem o seu emprego, eu tenho o meu, a gente não depende disso, a gente não precisa, ai gente, eu tô no Xbox One, me dou um videogame aí. e como ele tá ganhando, não tem problema nenhum que ganhe muito dinheiro, milionário, milionário, seja feliz, pra mim não quero o mal dele nunca. Pelo ponto, porque não me parece ser um cara ruim. Não me parece. Isso aí também, é, nunca desejar o mal de jeito nenhum. Não, só que eu entro lá, a única opinião que eu não tenho é dele. Tem oito caras falando no chat, um por cima do outro. Sim. Sem falar que muda de opinião, né, um dia é uma coisa, outro dia é outra. É, então, a personalidade dele me deixa a desejar, porque o canal é dele, mas parece que é, não é dele ao mesmo tempo. Não é dele ao mesmo tempo. É, quando eu tava lá, o Sergião meio que comandava a parada também. A impressão, banha esse cara, não sei o que é esse. Não, não é isso. Qual do teu áudio aí? Oi? Inclui o áudio aí. Inclui o áudio aí. Inclui o áudio aí. É, eu vi aqui agora, Cyber and Life. É, né, tipo, eu acho que é exatamente isso, na real. O Dunphy é o último cara que manda naquele canal, olha. É, então, é tipo, por exemplo, eu entro no canal, eu entro no canal. Eu comando aqui, eu destruí a da puta. E o Titã tem o canal. Pra nós é tudo aqui, é, o canal do Titã, e tal. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. O cara vai entrar aqui pra ver a minha opinião? Não, pra ver a opinião do Titã. O que o Titã acha do jogo? Seu jogador. E a minha opinião é só um complemento daqui do que o Titã vai falar. Um complemento. É. Eu não vou falar mais que o Titã na live dele. O Titã vai falar mais que eu, só pra complementar ele. Vai, ó, Zé, o que tu acha? Opa, porque quem vai ditar o andamento da live, o ritmo é o Titã, não é eu. Tá toda hora me atravessando, ó, Titã, só um momentinho, deixa eu falar, tá ok. É o que acontece, às vezes ele vai dar a opinião dele, o cara corta e fala aquilo que ele ia falar. Quando eu acompanhava lá, ainda vou te dar um exemplo disso aí, ele tava dando o review dele do Spider-Man 2, ele tinha acabado de zerar Spider-Man 2 em live. Pelo menos isso, né? Pelo menos joga. Tava lá zerando em live. Pelo menos os do Playstation, não sei se você tá jogando, mas Playstation ele joga tudo em live. Aí o que acontece? Ele começou a dar o, um cara perguntou, e aí, qual o review? Aí ele começou a dar o review. Ah, 8 e meio, gráfico bom, é história boa, gameplay bom, 8 e meio tá bom. Aí os caras, aí o, aí veio o Lord, né? Tipo, o Lord é o cara que tenta se entrar, tipo assim, cara, você falou merda, tipo, ele deu uma indireta, tipo, ué, mas não é você que tava reclamando de lacração, não sei o que, tipo, deu uma indireta nele, né? Aí ele muda, ele começou a ir live. Ah, velho, 8 e meio é muito, é verdade, tem lacração, ah não, é nota 6, é da lacração. Mas se ele achou 8 e meio, se ele achou 8 e meio, é 8 e meio, foda-se o que o Lord e meio que eu acho, foda-se, é o 8 e meio já tava a conta da lacração, já tava tudo ali, tá ligado? Ah, então, é igual, nenhum de vocês gosta de Yakuza, nem Persona. Cara, Persona não, mas Yakuza eu curto, eu gostei, é que não tem tempo pra jogar, tá ligado? Eu, eu gosto, eu jogo pra caralho, eu jogo, eu posso falar, eu tenho mais de 200 horas no Yakuza, cada um. Yakuza? Só que, se o cara chegar pra mim e falar, porra, o Halo é bem melhor que o Yakuza, eu sei que eu vou falar, eu sei que é, mas é o meu gosto, é o opinião e o fato, é o gosto do cara também, mas pra mim, eu não joguei Halo, como muita gente joga, eu joguei só pra zerar a campanha, no normal, eu queria ver a historinha, que eu sou o cara da historinha, eu sou o cara que gosta da historinha, tanto que você gosta de Persona, né, Persona é só história, você nem joga, pode ir. Só que eu não, eu não fico em pôr do meu gosto, e se eu chegar pra gente joga, e a Cusa pra mim é nota 9, mas vai, é bom, mais assiste que joga, tá, mas é a minha opinião, inclusive que é 9 pra, é a minha opinião, não, mas daí você vai dizer que é 3, eu vou argumentar. Aí vem a nossa crítica embasada nisso aí, aí ele muda a opinião, por quê? Porque alguém avisa pra ele, falando assim, você saiu do personagem, cara, você achou esse jogo bosta, você falou da lacração, né, alguém chega e dá o toque pra ele, daí ele já muda, tá ligado, pra não dar a mancada de sair do personagem. Ele mudar de opinião, tá ligado, o problema é, a falta de personalidade, tá ligado, o problema é que ele não jogou o jogo, e ele afirmou, que ele não gostava do jogo, por certas situações que tinha no jogo. Por exemplo, ele não gosta do jogo, porque ele não gosta do jogo que tem lacração, ele fala, daí o Homem-Aranha tem lacração, ele vai jogar o jogo, então as pessoas já vão esperando que ele vai falar uma coisa ruim do jogo, que tem a lacração daquilo que ele não gosta. E foi que daí, com o Lorde chegou e deu o toque nele, mas peraí, 8 e meio não é joelhos. Só que aí, pá, tu tem um problema que acontece, vai que tu gosta do jogo e a lacração passa despercebido. Passa despercebido, é, mas foi o que aconteceu, na primeira review que ele tá, ele tá fora do personagem, ele tá falando dele mesmo, tá ligado, ele curtiu o jogo, ele deu 8 e meio pro jogo. Só que aí, alguém avisou, você tá fora do personagem, cara, você vai perder os seus donate, tá ligado? Volta pro personagem aí, aí ele voltou. É aquilo que a gente comentou, da falta de personalidade por causa de grana, tá ligado? Pra se moldar na rentabilidade. Acho que o Tichão também jogou esse jogo aí, Grid, Grid 2, que tem a historinha lá, Titã. Ah, eu joguei o início. É, eu joguei, eu zerei ele e tal. É de corrida? O jogo é legal, é, é de corrida, o jogo é legal. Só que é o seguinte, é toda a agendinha, é a agendinha todinha, o jogo, a historinha. É um, é um, é, tem um, é um dono de uma, de uma, de uma equipe negro, que tá passando por dificuldades, e tem uma piloto, que é uma japonesa, que é foda pra caralho, que é uma mulher. É, do outro lado, tu tem uma empresa muito... É piloto, tá, não é pilota não. É, é piloto, é piloto. Eu, eu ainda não, não consigo falar isso a todos aí. Aí, tem dois atiradores do velho, óbvio lá, o lado do condenado, de uma equipe regionária, o cara branco, rico pra caralho, o piloto foda pra caralho, que é o mal, também é branco, e a mexicana que tá lá, que tá na equipe dos caras, é a pessoa do bem. Ah, peraí, velho, tem uma mulher piloto, tem uma mexicana, tem um... Ah, isso, que é piloto também. Aí, essa, ela fica lá toda hora, não, mas nossa equipe não pode ser assim, nós temos que jogar limpo, não podemos jogar sujo, blá 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 blá, não, nós temos que ganhar até qualquer custo, que equivale ao dinheiro. Toda a agenda progressista. Só que, o jogo é bom. O jogo é bom. O jogo, ele não é ruim. Então, pra mim, passou, eu vi essa agenda, isso, eu vi toda essa agenda, só que eu caguei pra ela. Eu caguei. É que, tu jogou o 23 também, então, o Fórmula 1? 23, eu joguei, mas não joguei a campanha. Eu tô curtindo a campanha. Então, tem a ligação da mulher piloto lá. Eu joguei o primeiro, eu joguei o primeiro. Do 21, nossa, meteu a mulher na corrida? Mulher primeira. A primeira piloto, a primeira piloto da Fórmula 1. Ah! Mas o jogo, é bom. É, eu não liguei também não, eu vi que teve lacração, mas também não liguei não. Isso, não passou despercebido, entendeu? Porque, precisava ter, não precisava. Não precisava, dava pra contar só a história dos dois lá, isso. Sem colocar ela. Mas, é coisa que passa, só que se eu tivesse falado, se eu tivesse um canal, e eu tivesse falado que eu não gosto de lacração, eu não ia poder dizer que o jogo era bom. É. Eu ia ter que continuar na minha agenda lá. Na agenda. Eu ia dizer que o jogo não é bom, porque ele é lacração. Então, a agenda existe pros dois lados. Tu não gostar do jogo porque ele é ruim e porque ele força, eu não joguei esse jogo, eu era só fãs, mas eu vi muita gente jogando. E, pra mim, é um jogo que não me, não sei se existe essa palavra, mas eu gosto de usar, é um jogo que não me petece, querendo jogo. Ele não dá pra mim, porque, porra, como esse preconceito lixo aí é foda, né? Não, mas não pode. É, na questão de enredo não, mas na questão de estilo de jogo, você disse que gosta, que é jogo, né? Terceira pessoa, com historinha, mas a história é ruim. É, então, é que o primeiro, todo mundo gosta, todo mundo seca legal. O primeiro até eu gosto, o dois, apesar de ser clichê, a história do primeiro não é ruim. O dois é uma vergonha completa, pelo amor de Deus. É só lacração e... Nós sabemos que o personagem principal do Adelaide of Us é o Joey. É o Joey. Sim. Não é ele? E ele era Shed, lá no primeiro jogo, ele só... Ah, ele é o produto que eles iam entregar lá. Ele só não foi Shed total porque ele tinha aquele sentimento pela filha dele que faleceu e se apegou à menina. mas isso é normal, mas isso era a história, isso que eu não sabia que ia acontecer. É um fato. É um fato. Talvez se eu estivesse naquela situação em algum momento, também ia acontecer isso. Transferência, né? Tu transfere, né? Transferência de afetiva. Isso, transferiu para outra pessoa, ainda mais que tinha a mesma idade, era uma menina, semelhança. E mundo apocalipse. Isso, ele é um cara, ele é um cara que está na idade também, e chega um momento que tu tem que cuidar de alguma coisa, que é biológico isso, que tu tem que cuidar de alguma coisa, seja no passarinho de um gato, se tu não tem filho, tu vai ter que pegar alguma coisa para cuidar, é natural, é biológico isso, é do ser humano. E, tá no jogo ali, não estou falando que ele é um ser humano, mas tudo aquilo ali é coisa. É código, é código. Não vamos cancelar por causa de código. Ele é uma pessoa, né? É, o personista é uma pessoa, você não pode nem falar. Mataram ele, foram ameaçar os caras de morte lá. Só que no jogo, no dois, ele mudou totalmente de percurso, não por causa da história, mudou por causa da agenda. Da agenda. Exato. E aí que eu acho errado. Até gay ele virou, véi. Até gay. Então, aí, é complicado, aí, o Ibrahimovic lá, vai ter um filho, aí, nem sonista, nem sonista tampou a agenda, Zé. Sonista ameaçou para o ator de morte, ator de morte. Pode falar, Diego. Desculpe, tem um P aí. Olha a desculpinha do Flow Games, apagou aquele post e botou assim, o estagiário ainda está aqui pensando no trailer do Gears Eday, aí não botou mais Gears 6. E vocês? Ah, vai se fear, bicho. Para, é estagiário, é estagiário. Vindo de onde está o David Jones, que falou o que é o P do Mário, e eu joguei Mário pra caralho. Meu Deus, velho. O Wesker. apareceu o Wesker. Apareceu o Wesker. Apareceu o Wesker. Apareceu o Wesker. ele já chamou o Wesker. Mano, até eu... Ué, o Zé saiu, virou meme, ele ficou puto. Ele ficou puto, né? Ele pegou a pilha. Porra! Ele pegou a pilha. Ele pegou a pilha inteiro, o vídeo de 20 minutos. Ele deu uns 30 minutos tentando se explicar, cara. Ele pegou a pilha. É que nem o Zé falou, não tem como ir contra a Fata. Ele falou que jogou. Residenciível, ele fez um monte de mancada de Residenciível, a galera descobriu que ele não jogou, tá ligado? E outra, o pior que ele não afirmou, ele fez uma pergunta, é o Wesker? É, ele olhou e foi. ele não sabia quem era, ele não sabia se era o Wesker, se era o Krause, se era o Barry, se era o Klee, se era o Klee, se era o Klee. Ele não sabia, ele sempre meio que não sabia quem era. Ele chamou a ajuda dos universitários. É, mano. Ele não sabia quem era. Foi igual o Charke, ele não jogou nenhum Charke e disse que amava a franquia. Eu amava a franquia. É, eu não sei, né, tem milhões de seguidores, é, esse é o meu. Então, é, é outro, é, então, é outro ponto, é outro, é outro, né, é outro problema, né, quem tem mais, quanto mais seguidor tu tem, é, menos, menos verdadeiro tu precisa ser. É. Tu não precisa ser, tu basta falar e a tua palavra é a verdade, tu não precisa provar aquilo que tu tá falando. Precisa. Depois faz o jogo na casa do amigo, tá valendo. A gente vai falar do amigo, do primo. É, eu não sei como é que é, eu não gosto daquele bicho, eu não vou com a cara dele, eu nunca falei com ele também, não sei quem é, mas se eu lhe encontrar ele, mas também não. José, ele joga, ele cresceu jogando GTA V Pirata, no 360, ele tinha uma lojinha de pirata, por isso que é David Jones, tá ligado? Que vendia jogo pirata 360. É, então, aquele cross lá também, mas parece que é o único que joga alguma coisinha. É, não, é, o cross é o mesmo. Mas joga, Zé, joga onde? Cadê? Então, tudo escondido, os caras trabalham com isso e não pode fazer uma livezinha? Vai falar aqui, eu tô jogando essa porra aqui, tá ligado? Ah, o cross, não, o cross, ele tem vídeo de todas as porra que ele joga lá, mano. Tem um canal lá, eu boto meu, eu entro lá, mas eu não consigo acompanhar porque ele é muito chato. Muito. Não, eu gosto de ver vídeo dele reclamando de Resident Evil, isso é muito bom. É sensacional, ele puta com as merda que estão fazendo com Resident Evil. É aquilo que a gente falou, Zé, cada um tem um público que merece. É sensacional, é sensacional. Ele puta com... Ele falando dos filmes, que ele falou que se o filme que saiu, o último, fosse uma merda, ele ia fazer um vídeo pra cada filme da época da Mila Jovicla. Mano, eu sou mil vezes o brisado de você puto falando das coisas putas do que aquele cara lá. Não, é que eu acho que vocês devem fazer canal, velho. que é ele falando do diretor Paulzinho apaixonado. Não, mas quem vai, porque ele sempre fazia isso, velho. O personagem que era do jogo mesmo, ele tipo, botava ele como merda e botava a esposa dele como se fosse foda. É. Mas quem vai fazer é a minha esposa, pois afinal, ela é linda. Meu Deus. O Chris, o Chris, esse vídeo dele é muito bom. O Chris, lá do filme da Mila Jovicla, a... Nossa, nem fala nisso. É aquele cara do... É aquele cara do break, do break... Aquele cara da prisão lá que tem a tatuagem escondida na... no mapa das costas lá. E a roupa, a roupa da 3 dele. Fica balançando lá. Meu Deus. É. Como é que tá o coração, parceiro? Eu quero te contar um negócio. Pode falar. O digital falou que fez um vídeo e deu um showcase e falou do PS5. Eles vão ver você. Espere aí. É o quê? Aí é foda. Falando do PS8 caro, PS5, velho. Se foder, mano. Ah, velho. Puta que pariu. Não dá, não dá. Você vai ver, eles vão tentar baixar a poeira do showcase e durante uma semana eles vão inventar um monte de coisa. Nossa, cara. Ah, vão inventar um monte de rumor. Ah, Indiana Jones não apareceu que é PS5, mas vai vir. Ah, vão inventar um monte de coisa. Ah, essa aí, mano. Só te pegar lá. Eles vão fazer o trabalho de desinformação. Desinformar, exato. Tudo que a Microsoft mostrou, eles vão returpar tudo e desconstruir tudo. Foi tudo isso. O que eu falo pro Diego, Zé, é que eles vão chegar e mijar em cima, tá ligado? Ah, fez isso aí, beleza. Agora a gente mijou em cima. Sabe quanto o Series X de 2TB lá? Aquele verde. Ah. Chuta o valor aí que vocês acham que tá... Sete mil. Sete mil, oito mil. Ah, não sei, mas tá ali, é, 599 dólares. É, isso aí. 100 dólares a mais, né? 600 e pouco. É, é, seis mil. Quase sete. Aí foi facada no Bullshit. Aqui no Brasil, você multiplica por dois ou três. Ah, é. Eu tô tentando esperar. Dois ou três não. É dez, né, Zé? Dez ou vinte. Cadê o jogo? Cadê o jogo de Play 5, velho? Falaram que ia sair um monte de multis. ali do Xbox, cara. Cadê o Halo? Eu queria vender meu Xbox. Eu não vou vender ainda não, Diego? Não anunciou nada. Indiana Jones, PS5, não? Eu vou é comprar outro. Você vai vender o seu também, né, Zé? Pra comprar outro. Vou. No dia game eu não vendo mais, mano. Xbox eu não vendo mais nem. Eu tô com o Xonão aqui, que fez muito o Sonyista achar que era PC Nutra até agora, velho. O bichão tá aqui. Eu vou ver se eu compro... Depois que eu vou pegar o Series X, né? Que eu não tenho, tem só o Series X. Vou pegar uma TV melhor, depois eu vou pegar o videogame. Se eu vou pegar, eu pego os dois juntos, tá? É... Eu vou tentar pegar o primeiro que eu não tenho também. O original. É. Zé, a gente vive num mundo tão diferente do deles, que o meu Xonão da Massa lá, a minha sprint era PC Nutra, aí quando o Diego comprou o Series X, o Diego tava roubando vídeo da internet de PC Nutra. É... Mas assim, eu entendo os caras, assim, porque assim, ó, se o cara, ele nunca teve, né? Por exemplo, ele nunca teve, ele, sei lá, do One X pro One X. O cara fala que muda e tu joga no Xbox One, tu não vai, não, tu não vai até tu jogar, tu vai dizer, não, mas é a mesma coisa, mano. Mas aí, assim que tu bota a mão no One X, tu vê, puta, não é a mesma coisa. Tu não consegue mais voltar. Tu não consegue mais voltar. Tu não consegue. Depois que tu vê a melhora, tu não consegue voltar pro antigo. É... É batata, sei. E aí os caras, eles estão naquela realidade do PlayStation 2 e do PlayStation 3. Ah, não. Dali pra frente não teve mais mudança no videogame. Não teve mais. No PlayStation 4, é o Xbox One. Piorado. Aí veio o Pro, isso, veio o Pro, continua sendo o PlayStation 4. Veio o 5, continua sendo o PlayStation 4 Pro. É, é. Então, então, eles não têm esse choque de realidade. Eles não veem isso. Não, isso. E eles não acreditam quando acontece isso em outro lugar. Porque ele não tem. Se ele não tem, não é verdade. Se eu não vi, não aconteceu. Exatamente. Se eu não vi, não aconteceu. Então, ele acha que é zoeira. Que nem o Diego. O Diego teve o One X, tem o One X. O Diego fala que tem uma pequena... Não é uma grande diferença de um pro outro, né, Diego? Do One X. Em alguns jogos, sim. O outro, o Diego nem percebeu, né, Diego? É, mas do One X pro S não teve uma grande diferença. Ah, sim. Ah, tem, tem. O Red Dead, né? O Red Dead 2. É o que eu tô falando. Mas do S pro X, o Diego já não sentiu o mesmo salto, vamos supor, né? O Pato também... Mas o Pato pulou ainda do Piano, né, Pato? Do Black Piano, né? Do Black Piano, é. É. O S, então o salto pro Pato? Nossa, deve ter sido um choque assim e... Foi. Gigante. Foi. Porque não teve um bom super intermediário, né? Principalmente depois que eu configurei e tudo. Vixe Maria. Depois que eu configurei a parada, aí eu falei, caralho, é outro mundo, tá ligado? Parece até... O mesmo jogo parece até outro jogo, né, Pato? Sim, dá vontade de jogar tudo de novo, Zé. O Shadow of the Raider, Rise of the Raider, Red Dead 2. Dá vontade de jogar tudo de novo. É, eu falei que parece que o mesmo jogo é outro jogo. Dá vontade de jogar tudo de novo. Tudo de novo. Agora, se o Zé... Se o Zé jogar a franquia Tomb Raider, no primeiro eu não joguei, mas deve estar a mesma coisa que no Series S, porque ele já está com o FPS Boost lá e a versão do One lá. Mas se você jogar o 2, né, o Rise of the Raider, e o Shadow, o cara, você vai ficar de cara. O 2 mesmo, eu senti mais impacto no 2, velho. É, o Rise está demais. Eu estou jogando recentemente. O Rise está brutal. Eu estava continuando de onde eu parei no One S, né, ou no One Fet. Aí eu comecei de novo. Eu comecei a registrar do início de novo, velho. Porque o bagulho está brutal, velho. Está brutal, velho. Não parece jogo do Xbox One, velho. Eu testei. Ah, eu abri meu Series X hoje, deu uma limpada, viu? Eu falei para o Titã ali, você é para o Titã. Limpei o bichinho hoje. Estava começando a ligar, muita ventoinha. Fui ver, cara, ele estava cheio de poeira dentro ali. Aí agora, deu uma limpada, né? Ele ficou zero bala. Zero bala. Cara, o meu nunca fez barro. E água. Não, é que assim, onde eu moro aqui, não é estrada de barro, nada. É calçamento. Eu não sei por que dá tanta poeira aqui dentro, velho. Está ligado? A gente limpa tudo direto essa porra aqui e não sei por que vem tanto pó. É pele morta. É, todo mundo fala isso aí, porque é muito... Não, mas é verdade, ela esfarou essa pele, ela meio que se esfarela. Mas quem é, quem tem a pele branca igual vocês aí, desfarela mais rápido. Eu nem posso ir fazer uma piada. Começar a fazer parinha. Eu falei bem, mas estava em live e não dava para fazer a piada que eu queria fazer. Não, se for pele branca, pode. Nossa, você ia falar. O branco está liberado, o branco está liberado. Eu ia falar daquele cara lá, da Alemanha. O meu rack é preto. Não, daí não pode, daí não pode. Eu perdi uma live para o outro desse cara já. Eu ia falar do Tony Cross, mas não pode. E o meu... Tony Cross me vira. Ah, o jogador, jogador forte. É, o jogador lá. Na década de 70, o Tony Cross. O Tony Cross é igual o Diego, né? Pai de três, branco, olho azul. Só que ele é da Alemanha, né? Melhor que o Diego. É, eu sou da Alemanha. É. Melhor que o Diego. O Diego é italiano, né? O Diego era da família Bucoc, né? É. 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 O Diego é os comparsa. O Diego é os parça. Não podemos falar daquele outro cara lá, o Joseph também. Não dá para falar dele. Não, não pode. Não pode. O Diego é o Diego faz parte do time dos parça. O Diego não faz parte do time que não pode ser nomeado, igual o Valder Morgia. É. Não pode falar o nome dessas pessoas. O Zé tem lugar de falar, né? Eu tenho. Eu sou metade italiano e metade índio. Vamos mudar de assunto. Meio mestizo, né? É, eu sou... Para falar, vamos mudar de assunto. Vamos voltar para o Xbox sujo do Diego lá. Olha aí, olha aí, olha aí, cara. O Diego e o Xbox lá, você limpou ele, porque a sua região é muito suja. Falou do pior agora, mano. É, e cara, não está mais fazendo o pior, parece que está desligado. É, ele não faz barulho, não. O videogame é silencioso pra caralho, velho. É, eu vou comprar um... Eu quero comprar um caba da Gatsby, um 2.1 mais comprido, aqueles top, tá ligado? Só que o que eu quero comprar, ele está 120 pila. O cabo. É de ter 2 metros e pouco, daí eu quero botar ele embaixo no hack lá, tá ligado? Aí ele vai pegar ali embaixo, eu percebi que tem B menos pó em cima. Em cima é menos pó. Chamou o Maradona, já morreu. Tá, mano, pega uma maconha aí, ele aparece. Chamou o Maradona pra passar uma limpeza aqui nesse pó. Não, pega uma erra, vai aí que ele aparece. O Maradona. Tirar o pó. Ô, Diego, 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 pega uma erra e cheira 3 vezes, ele aparece. Eles estão vindo pra cá, o que que a gente faz? O que que deu? E, bem, entendeu? Merto de helicóptero. É, mas é o Titã. O Titã não pode deixar de ser o Titã. Nossa. O Titã é o Titã, não tem jeito. Caralho, agora que eu notei que o nome desse jogo ficou estranho pra caramba. Ô, Zé, eu vou dar uma dica. Bota no trailer do State agora. Caralho, cara. Ficou massa. Granada, cuidado! É, disse que a Capcom, o pessoal da Capcom tava ajudando a fazer o... O State? Esse... É, o State 3. Diz que tinha uma equipe da Capcom em cima ajudando. Eu mesmo o pessoal que trabalhou no Resident. O remake lá. Voltei. O Diego falou pra você buscar um bagulho aí. O que? O State, dá uma olhada no State aí. Eu acho que o que é? O que é isso? Você mandou o link no WhatsApp? Não, não. Bota no YouTube lá depois, na verdade. Bota no YouTube. É que agora tem os vídeos. Eu tô na televisão, peraí, a gente ver se eu acho. Ah, tá. Então, deixa. Nossa, o Diego é foda, velho. O que é isso, pô? Ele ir pro cara, daí o cara fala, manda aí. Ah, não. Agora eu tô na televisão. É que na TV eu tenho como passar o link. Só que eu lembrei que a minha conta da TV é a mesma do meu YouTube. Com o celular, aí dá pra eu pegar o último vídeo em vista que eu tô vendo e compartilhar. Capiche. Aí. Capiche. Morrei. Tá jogando quem? É o Blade. O Eidlens. Mas eu não tô jogando, eu tô só farmando. É, eu só tô conversando com vocês. Sobre o show, o show, o show. Eu tô indignado, cara, porque eu quero comprar um PlayStation, mas não foi enunciado nada pra PlayStation, é o que tem certeza, velho. E o Diego, que vai lá vender o Xbox, porque não lançaram foda. É, então. Cada um tem um motivo pra vender o Xbox. O Titã vai vender o Xbox, porque o Xbox é Xbox, tá ligado? Eu lembro quando saiu no Scalebound, na época, lembra do Scalebound, né? Puta, não, tu não vai reviver essa porra, né? Não, 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 velho. Vou contar um caso, vou contar um caso. Aí os caras... Tanto evento tem, hein? Mortos vivos. Não, eu lembro, tipo, a mídia. A mídia pegou e, tipo assim, quando eles cancelaram, a mídia começou. Ah, a única razão pra se comprar um Xbox era o Scalebound, agora não tem mais, tá ligado? É, mas sempre tem uma razão pra vender o Xbox. A razão... Sabe se não tivesse cancelado? Antigamente... Eles iam cagar pro jogo, velho. É isso, é mais um joguinho só. É mais um jogo que eles iam cagar. Não, antigamente, Titã, era a mídia que fazia isso. Hoje é o próprio putinha de like que faz, o próprio cara que diz conteúdo de Xbox que faz isso. Ah, vou vender o meu Xbox. Ah, aquele ignorante lá, naquele post lá, que o Capim foi lá dar um tapa nele, o irmão do Capim. Capim BR. Sabe aquele ignorante, Zé? Foi dar uma de putinha de like. Foi dar uma de putinha de like. Nossa, esse bicho mudou muito também. Por que que esse jogo não veio 60 FPS? Sacanagem, vou vender o meu Xbox. Vou apropriar. Aí vem o Capim BR. Pô, velho, você tá caindo nessa aí, velho? Isso aí é balé, não sai nesse papinho, velho. Sai nesse papinho, não, velho. Aí que que aconteceu? O post de putinha de like dele deu o contrário com o comentário do Capim. O comentário do Capim tava com 80 likes, o dele com 20. Foi o contrário, tá ligado, Zé? O que que ele fez? Ele apagou o post. Aí você vê que o cara é puta de like, tá ligado? O cara, se tu escreveu, se cometeu, vai deixar lá, retrata do próprio comentário, retrata do próprio comentário ali, ó, esse começo post aqui o que besteira e tal, vai deixar lá, mano. Deixa lá, ó, fui orientado pelo X Capim aqui, BR, que isso aí é balela, que é, né? Só pra... Um pouco a falta de humildade também. Não, mas é aquilo que a gente falou, acaba a personalidade do cara, o cara não tem nem vergonha. Ele apagou, não foi nem por causa de vergonha, Diego. Foi porque não deu like e o post do Capim tava com mais like que o dele. Tá ligado? Não vingou, né? Não vingou. Aí ele foi lá e apagou. Ele viu que o post do Capim tava com 80, o dele com 20. Ele falou, porra, deu merda. Deu merda. Foi lá e apagou, porque não tem mais personalidade. Tem mais vergonha. Tipo assim, eu ficaria vergonhado de apagar, que nem o Zé falou. Eu dei minha opinião, vou lá e apago, velho. Mostra fraqueza, né, Zé? Eu acho que sim. Tu tem que assumir aquilo que tu fala. É. Que é certo ou errado. Tu pode se retratar, tu pode pedir desculpa, mas... É aquilo que depois... A palavra depois que ela é falada, não tem como ela voltar, né? Ainda mais hoje, que tem cliente, né? Que o cara vai lá e... É, então, mas... Isso, tu falou na internet mais ainda, mas o que eu falo é que tipo... Se tu falou algo pra pessoa, mano... Tu pode pedir desculpa, tu pode fazer sem tratar, mas tu já falou, tu já... Por exemplo, se tu magoou, tu magoou. A pessoa pode perdoar, mas ela vai ficar magoada, chateada, porque ela não tem como voltar atrás. É isso que eu quero dizer. E no Twitter é a mesma coisa, tu já falou, mano, agora, ó, eu cometi um erro, eu cometi um agafe aqui e tal, não sei do que, mas eu realmente pensava isso, mas eu conversei com algumas pessoas e vi que não era. Peço desculpa pra quem eu influenciei errado, mas a verdade não é essa. Não é isso que eu realmente penso. Eu penso nisso que eu vou falar agora. E deu. É, ou simplesmente não falar nada, deixa o post lá e acabou. Não vingou, não vingou. É putinha de like, não vingou, não vingou. Pelo menos mostra um pouco de personalidade, além de ser puta de like, tá ligado? Sim. Mas é aquilo, né, Zé, é foda. Não tem personalidade. A personalidade desses criadores, conteúdo, quando eu falo desses caras, é que nem eu te falei, Zé, o Titã, você, o Diego e eu, a gente foi lá e comprou o nosso próprio console, montou o próprio PC. A gente não cria conteúdo, a gente tem o nosso próprio trabalho, tá ligado? Eu entendo, sim, também, Zé, eu entendo, beleza, mas, Zé, eu não sei, eu não vou falar, porque eu também não sei, mas e se eu tivesse um canal, como é que seria? Se eu vivesse isso? Então, eu tentaria ser, tipo, é, isso que é foda, aí você começa a colocar no lugar, tipo assim, pagar o aluguel, precisa daquele dinheiro no final do mês, né? Isso, isso, é isso que eu tô falando, de repente, sei lá, o cara, ele... Por isso que eu não quero fazer isso, velho. É igual o trabalho, tem trabalho que a gente não gosta de fazer, mas a gente tá fazendo, porque é o que manter aí. E a gente, casa, família, isso, é que eu não gosto. É tipo uma prostituta, por exemplo. Não sei, tem prostituta que gosta de fazer, é verdade. Tem prostituta que gosta de fazer, é verdade, é verdade, gosta de fazer, 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 é verdade. O dinheiro pra ela é o bônus, na real. É bônus. Ela já gosta de dar, mesmo? É, então. Já que vai dar, dá. Acabei com o papo, é mesmo. Acabei com o papo. O papo faz direito a 80, assim, é um... É, o Diego vem com uns negócios que é totalmente fora, velho. A Microsoft não sabe o que faz com a gente, mano. A minha casa está lá, tem um que eu, de repente, ó... Ela segura, de repente, ó, olha... Ué, tô reagindo... Como é que eu tô reagindo, é foda, é? Tô vendo o vídeo do Ariel. Reagindo ao evento. Licença? Ao vivo. Não, o Ariel da Kombi Infinito, mano. Fica na sereia. Isso é um negócio de sofrer também, viu? Vai se foder. Ah, que fala, velho. Não, disse que ele teve quase um orgasmo aí no vídeo. Ah! Então, é outra coisa que eu não suporto também. É ator. Ator, ator, é. Ator. É aquele lado da trilha sonora, cara. Aquele maluco é muito bom. Não sei quem é. Se os caras mudaram a música, tipo, zero de sacanagem com ele. Ele tava passando pano. Esse Ariel, o Diego, o Zé, esse Ariel, ele é tão puta de like. Então, atorzinho, que ele não agrada ninguém. Não agrada nem Sonice, nem Caixista, tá ligado? Porque ele toma atorzinho. Não, não é tão ponto que ele vai começar a tomar chumbo dos dois lados. Não, já, já toma. Ele é um dos dois lados e até dois lados. Porque ele é atorzinho, ele não tem a velocidade nenhuma. Um dia elogia o Playstation, outro dia o Xbox. É muito escanto o negócio. Ah, eu sou imparcial, não é. Você é Sonice, Ariel. Você é Sonice, Ariel. Você não é imparcial, não. É, pô. É, porque eu digo assim, ele faz um vídeo hoje. Amanhã bate a amnésia, ele critica até o que ele falou, sempre percebido aí. Ele critica ele mesmo, tá ligado? O Zé. Aquele filho da... Não, eu tô chamando mais o Zé, porque o Zé participa mais pouco aqui. O Zé, tem uma parada dele, que é assim, Zé. A Microsoft falou que ia dar suporte para o Xbox One até 2022, né? Os jogos seriam Series X e Xbox One, né? Aí ele criticou junto com o amigo dele lá. Falou, não, mas isso atrasa a geração. Quem comprou o videogame novo vai se fuder? Vai ficar dois anos travado? Né? Falou isso, né? Aí vem 2021, isso foi 2020. Daí vem 2021, tudo que a Sony tinha anunciado no PS5 somente, a Sony anunciou também. O que a Sony anunciou também. Eu não costumo fazer isso, mas eu abri live só pra fofoca, tá, Zé? Não vamos sair fora. Eu tô jogando. Mas eu não ganho com isso, né? Eu tenho meu trabalho, eu não peço doação, não peço inscrita. Eu tô jogando. Eu sou o cara da equipe que reage. O Diego tá vendo informação na internet. É, o Diego tá nos informando as paradas. Buscando informação. O Titã só tá aqui pra reclamar do Resident Evil. Que? Eu fosse o Fispy, eu pegava esse Doom. Botava 1080p no Play 5, 4 caras no Series X. Eu nem jogo o Resident Evil. Eu falei... Vai pro PS5, Doom? Entendi, foi porra. Ah, então eu vou vender o Xbox. Então eu vou vender o meu Xbox. Não, mas... Sabe o que eu achei engraçado? Falaram que aí ia ter pelo menos 4, 5 jogos a mais que ia ser multi-plataforma aqui do Xbox e ir pro PlayStation. Uhum. Fora o Cicção Multi mesmo, que é o Dragon Age e tudo. Aí o que aconteceu? Só um jogo vai pro Play 5, só um. Ninguém... Tava todo mundo quieto. E o Doom era óbvio, porque o que o Spencer falou com o legado ia ser mantido, né? É, esses jogos assim, ele ia manter. É o Deus Kroos também vai pro Play 5. É o Deus Kroos, é. Até porque ele não é trouxa, né? Exato. É só você ver o Fallout 4, né? Que teve a atualização. Os caras do PlayStation fizeram a grande quantidade de número de jogadores, era do PlayStation. A base tá toda lá. A base tá toda lá. Até porque eles não tem que me perder. E aí Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Ele desmiou só porque não tem como ele comprar os jogos todo mês. E não tem nenhum tipo de serviço lá. E a parada do metrô tá fudendo eles também, né, Zé? Porque a mídia física tá acabando. Então eles vão ter que se acostumar aí com essa parada também do metrô, né? Que eles são acostumados a vender no metrô. Vão ter que ir pra desbloquear o videogame, né? O PS5 já pode ser desbloqueado. Ou ir pra as pontinhas fantasma, né? Não sabia que já tinha desbloqueado. Desbloqueou. Desbloqueou. E o cara que se diz PlayStation 1000 grau ainda se esbalda falando que tem emulador PS1, PS2, PS3. Tudo funcionando normalmente. O cara ainda faz isso com a vantagem. Uma vantagem. E não sente nem vergonha. Eu falo pro Diego. Os caras não tem mais vergonha na cara, véi. Vai ceder. Olha aqui, galera. Emulador de PS1, PS2, PS3 funcionando no novo destravamento do PS1. Nossa, véi. Não sente nem vergonha na cara, véi. É o cara como... Você é um cara que... Tipo assim... Eu não compro nada pirata agora, né? Porque... Porra, a Microsoft é uma mãe também, né? Pra esse Gamepad aí, né? Vixe, eu tenho certeza que esses caras são tudo PlayStation pirata, véi. É, os caras... Eu... Os caras não jogam nada online. Não pagam nem a PS Plus. Não pagam nem a PS Plus. Eu tenho mais jogo hoje com... Original do que quando tinha a video gamepad. O Zé, eu tava falando pro Diego. Ontem isso... Em 90... Nos anos 90 a gente locava... Cartucho por 5 reais, véi. Hoje a gente paga 50 conto, joga jogo, lançamento no Day One. Por um mês. Se divide 50 conto por um mês, aí. É, então. Eu divido o ponto. Então dá 25 pilas pra mim. Entendeu? Sim. Nossa, é de graça. Nossa, é de graça. Você tá jogando de graça. Você tá jogando de graça. É. Aí só vai pra comprar os jogos que eu quero comprar, entendeu, Paco? Não me aperta, entendeu? Eu posso gastar... Porque eu tenho um orçamento. É óbvio, todo mundo tem um orçamento. Ontem é um... X ali, eu posso gastar. Posso gastar. E aí, às vezes, tem três jogos que eu quero comprar. Aí sai um no Game Pass, tá ligado? Aí eu fico com menos uma dúvida. Menos um, né? Que você pode transferir pra outro jogo. E aí, tipo, o que eu queria comprar, os dois se eu queria comprar, o que entrou no Game Pass é mais caro que o outro ainda, entendeu? Então, o lucro é duas vezes. Então, cara, eu não sei. Ou o Cod, né, Zé? Day One Game Pass com o tanto de gente que adora Cod que não vai precisar comprar o jogo de 400 conto. Né? É, pra quem gosta de videogame, pra quem gosta de economia, não sei o que, é a fita da marca. É outra coisa. É, o Xbox é a melhor opção hoje. E a melhor é pra jogar videogame, né, Zé? Sim, sim. Gastar pouco e jogar mais. Muito. Gameplay do Dragon Age, vou mostrar terça-feira, tá? Terça-feira? Terça-feira? Que horas? É. Ah, não sei, vim que vem caso de um na internet, vim me botar o ar. Ô, Diego, dá uma olhadinha aí. Ih, rapaz. Afaste-se, aquele alvo pode ver você. Ô, Diego, dá uma olhadinha no final do trailer do Gears. Parece que eu vi alguma coisa lá, Gameplay tal dia. Já olhei. Não tem. O que que era que tava escrito lá? Hum, não só falar lá que, não sei o que manejou lá, né, mas não tem nada a ver com data lá. Ah, então tá bom. Ô, Diego, pede com o Mendy, não. Tô, segundo round. Caralho. É o Legolas. Fala lá, né. O Legolas comeu o dia inteiro, velho. Não, é que eu falei, da última vez que eu falei alguma coisa, ele sumiu. É, mas agora que sumiu, ele... Não pode falar. Ficou f*** e já sumiu. Mas ficou, mas ficou, nossa, não voltou nunca mais. Não, não é por nada, não é por nada, bicho. Mas, tipo, é daquela galera da região lá do Nordeste, lá pra cima lá, velho, Norte, Nordeste. Porque, tipo, entrou uma véia lá do Pará, entrou na empresa lá, e tipo, vão arrangar bem no meu horário. Direitos humanos, cara, aí pega aquelas tigelas, enche de açaí, bota comigo com farinha, aquela porra, não brule o estômago que vem aquilo ali, cara. Não, na moral, cara. Aí vem falar lá que, como a gente é acostumado a comer carne de caça, não sei o que, a gente come macaco, não sei o que, carne de viado também. Falei, puta que pariu, mano. Falei, puta que pariu, puta que pariu, não sei o que, carne de viado também. Nenhum, vou pintar. Eu vou pintar bastante, velho. Eu vou pintar o Indiana Jones, farm a hora lá também, fazer umas 200 horas de Indiana Jones. O Pato tá jogando bem mais, cara, o Pato tá avançando bem mais rápido no jogo. O Indiana Jones já tá lá entrando, Alor, já zerou, já fiz 1000G no Hellblade, eu tô com 900G procurando aqueles rostos de pedra lá, aquelas porra. Eu fiquei duas horas procurando três rostos, Diego. Três horas. Duas horas procurando aqueles rostos, o Titã tá comigo. Então, Zé, o Indiana Jones... O que tu vai jogar aí, Tita? Vejo um ficário com uma subterrânea toda. O que? Indiana Jones? Vai jogar Indiana 12? Um jogo só, é só um, é um só, qual o que tu vai jogar mais? O meu é Indiana Jones. Esse aí, esse é o Indiana Jones. Eu também acho, cara, desses jogos aí que tão pra vir, acho que é Indiana Jones. Tu também levou o Forza. Se ver que o Doom vai ser muito foda também, cara. A live inteira do Xbox do Diego é Forza. E ele não falava de zoeira, ele falava sério, velho. Ele falava sério. Qualquer coisa que aparecia da Xbox... Aparecia uma... Ah, bicho, ele é um anúncio lá, é Forza, é Forza. E o pior é que não era zoeira, era sério. Só no finalzinho que já tava com a zoeira. Sabe que era? Tu deseja... Eu vejo assim, ó, a Microsoft já tem que ser estratégica até no que ela lança um perto do outro, tá ligado? Pra não, tipo assim, queimar um queimar o outro, tá ligado? Não, tem como lançar Gears e Forza no mesmo tempo, mano? Não dá, cara, não dá. É igual lançar Halo e Gears no mesmo mês. É. Eu fudei um com o outro, tá ligado? Já era. É, eu acho que é por isso que seguraram o Forza, porque o Forza tá muito recente ali no ovo ali. Deu nem um ano ainda, velho. Aí tira o wipe da galera. O Forza Horizon 6, que é o próximo ali, né? Esse vai ser só na Xen, cara. Então pra esse ano tá muito maduro ainda. É, esse é o que tem seis vezes esse novo guia, esse novo Forza aí, ou mais? Tem mais tempo, tem mais tempo. É? Ó, o Ariel. O Ariel. Por favor, pessoal. Vocês conseguem ver pra mim se realmente é, se vai sair pro Playstation 5. Doon, olha só, cara. Nossa. O cara tem PC ali, de um PC com uma placa de vídeo ali que custa um carro, cara. Mas ele quer jogar no Playstation 5, mano. Por quê? É, por isso que a gente faz essa brincadeira aqui, aí. Qual jogo é esse NPS 5? Porque, velho, os caras tão, tava sedento achando que realmente... Indiana Jones tudo iria ser apresentado lá, velho. O cara, não sei lá. Meu, vocês não tão contentes com a plataforma? Sai da plataforma, compre o Xbox, não tem aquele meme, né, Zé? Compra um Xbox. O que é jogador Indiana Jones? Vai ser o Xbox. Vai ser o Xbox. O que é o PC? É, vai ser bom, né? Só não esquece que é o Microsoft, que tem. É, exato. Vai ser com Windows. Não esquece que é otimizado no Windows. É, tá. O PC com Windows. Não esquece, só. Tem o Game Pass também, se quiser também. A melhor versão vai ser do Windows, até no PC, né, por causa do DirectX. É, sim. Tem o Game Pass lá também, tá? O Game Pass PC também. Tem Game Pass, é mais barato. O Game Pass PC é mais barato. Não paga online. Ele não paga. Dá mais um dinheirinho pra mais gostar dos baratos. Não paga online. Você não precisa pagar o online. Não esquece, comprar alguém que tiver a avó, com essas coisinhas também. Não esquece, tá. Tem um dinheirinho pra mais gostar dos baratos. Não esquece. Não esquece, tá. Ah, é, né? Não é dieta. O joguinho de celular lá do Doce lá, pode jogar. Também. E o Coffey da Unidad. O Coffey da Blizzard já sabe também. É. O Coffey Dirt Day One lá, ó. É Microsoft também. É. Gasta 400 conto. Não quer comprar o Xbox nem um PC? 400 conto no Playstation. Que velho, ó. Acabou. Guerra de Consoles acabou, velho. Não tem mais graça. Não tem mais graça. Legal, legal. Vai só rir. Ih, rapaz. Quem tá jogando, papa? O Wilderness? Matei uma... Uma... Uma agricultora, velho. Eu achei que ela era inimiga. É, cara. Colhidora de arroz. Não vou poder fazer velho. Ela é boliviana, né? É boliviana. É uma piada pra fazer o lado de São Paulo com boliviano, mas não vai dar. Calçadinhos bolivianos. Piada dele real, mas não vai dar. Vejo um narco com uma submetralhadora. Não vejo eles. Ai, que saudade do 2012. Ó, vamos ver agora. Acabou, acabou a guerra de consoles. Acabou. Faz tempo. Quem tu vai ver é Diego. Quando comprou a Bethesda já tinha a base. Exato. É. Foi a Zenimax, né? É a Zenimax? É a Zenimax. É. É. Não é só a Bethesda. É tudo. Tudo. Tudo que tinha ali eles compraram. É a Zenimax. Pô, é esse Flip Lock vocês vão gostar, cara. Vem em Julho agora. Então é essa nome? Game Pass. Não sei o que é. Sou Slike. Sou Slike. Não, não, não. Tem da Negra lá, que é pela Safari lá com o machadinho, hein? Cachorro. Cachorro. Ah, tá. Que lá é legalzinho. Parece legalzinho aqui, velho. Mas eu, eu tô jogando pra Game Pass. Porque eu não ia comprar se fosse pra comprar a meia, não. Pô, tu vai comprar ela pra ser escrito Jamal lá? Não. Tá maluco. Não. O que tá vindo recente pro Game Pass é esse aí? E qual mais? Samurai. Samurai. Eu não gosto de Samurai. Não tiver Samurai, eu ia comprar. É só pôr do Samurai. Não tiver Samurai, eu não gosto de Samurai. Ah, aqueles, o Assassin's Creed, mas não é Game Pass. Assassin's Creed tem que comprar, não é pra mim não. Ah, por enquanto, daqui a pouco entra. É. Espero um aninho que já entra. Ah, tá ali já. Ó o Valhalla, ele teve dois anos e já tava no Game Pass. É, daqui a pouco o caminho das índias já entra também. Eu quero ver a cara deles, dos dois ali agora, vendo o trilho do Perfect Dark. O Diego tá se divertindo. Eu acho com o sofrimento, com o sofrimento dos caras. É do ser humano deleitar com a sofrência do outro. Do outro? Ai, cara, esse Diego é foda, velho. Não dá pra não, retardado, né? É, comendo amendoim. É. É, a descendência desse tudo na casa. Deixa eu ver a cara desse aqui agora, hein? É descendência lá do Tony Cross, do Toc, não tem como. Já tá no sangue, né? Tá no sangue. É, não dá pra falar, né, Titã. Infelizmente, o cara tem que se adaptar ao momento. Ô Titã. Ô Titã. Ô Titã. Oi. E o... Ai cara, como é que é o nome? O Lemur. Cê viu o Fable? Fable. Que que cê achou? Achei foda. Ai meu Deus. Achei foda. Eu quero jogar os outros. Não joguei ainda. O Zé jogou tudo. Eu joguei o The Lost Chapter do PC. É, olha ele joga, ele joga tudo. O PC, eu joguei muito, cara. O The Lost Chapter. Meu, eu joguei muito. Do helicóptero? O The Lost... Não, The Lost Chapter é o... Aquele... O Fable, pô. O The Lost Chapter. Primeiro? Eu acho que é o primeiro, eu acho que é o primeiro. Não, o primeiro é quando ele é pequenininho. É o segundo. É, não. Não, mas ele também... Eu não lembro se é um ou dois agora. Mas era... O nome era Fable, The Lost Chapter. Deixa eu ver qual que é aqui. Eu lembro que eu joguei sem cara. Nossa cara. É, aquele que tu tipo assim, tu score se tu fica bom ou mal. Acho que em todos eles é assim. É o dois, é o dois. Mas é o dois. Ah, então é o dois. É o dois. Vai no modo Astério lá e tal, mas tu score se quer ficar dos caras lá e tal. Uhum. É o dois, é o dois. O três é o mais... Pra mim o três é o mais legal. E o mais bonito também. Ó, o do príncipe lá? É. É. As galinhas da galinha. Galinha passa por tudo lá. Sim, sim. Os caras jogam RPG de mesa lá e tem as galinhas assassinas. O três é o único de 360 feito exclusivamente pro 360, né? Não, eu já não sei. Porque o dois é ainda Xbox clássico, não é? Ou não? Não, o dois é 360 já. Ah, tá. O um que era... O um é o... Esse aí é o aniversário Edition, né? É. Que é o remake. Uhum. Esse é difícil, mano. Esse aí é difícil. Esse aí não dá dica, mano. É foda porque ele não te dá dica. Ele só te manda ir num lugar e o cara tá acostumado com esse jogo de hoje que ele só pode fazer a missão pra ele. Onde é? A árvore de Natal na chela? O cara... Esse. O cara vai jogá-la. Não, é um. Não tem nada. É um ou... É um? Fable The Lost Chapter é um. É. É um. Tá escrito aqui, Fable The Lost Chapter. O capítulo do perdido. Sei lá, os capítulos do perdido. É. Último capítulo. É Lost ou é... É. Eu acho massa porque assim ó... Pra época. É perdido. É perdido. Perdido. É o capítulo do perdido. É tipo assim ó... Tu escolhe... Tu quer... Tu defender alguém ou tem o... Atacar alguém, tipo assim, tá ligado? Às vezes tem o caminho do bem e do mal, é verdade. Isso. Tipo assim ó... Tu vai indo pro lado do mal, tipo o teu rosto vai ficando com cicatrizes, vai ficando com a aparência de mal. O olho fica vermelho. É. Pô é muito... Cê vê né velho. Jogo é antigo, hoje é difícil parecer um jogo complexo assim. É cara, ele ia mudando a afeição do personagem, a armadura ia ficando... Tu ia pegando umas armaduras mais dark assim, tá ligado? Sim. Só que pelo que eu entendi esse fable já não vai ser nessa pegada, mas tudo bem. Vai contar uma história só, tá ligado? Eu acho que... Eu ia falar agora. Eu achei que vai ser... Vai ser mais focado na arte. É. Eu percebi isso aí. Mas ele é meio RPGzão, tu viu que tem bastante diálogo ali? Tem. É então, para de conversar. E uma coisa que eu achei legal foi mostrar a parte do gameplay pra provar que não era CGI, que realmente era gameplay né. É, o State eles fizeram isso também. É. Botaram de um jeito ali que tu vê que é gameplay. Não tem como dizer que não é gameplay. Pô, do State ali o gráfico mudou assim... Mas sabe que é, Titan, quando saiu aquele primeiro trailer e tinha umas partes de gameplay, tá ligado? E a imprensa, os... Né? Caçadorzinho de like da Particionista, as putinhas de like, falaram que provavelmente era CGI. Aí o que aconteceu? O produtor do jogo, que era responsável pelas animações do jogo, foi lá no Twitter dele e falou, galera, vocês estão falando que isso aí é CGI e não é não, é tudo gameplay. Nossa, isso aí foi um tapão na cara. Eu acho que a Microsoft tinha que fazer mais isso aí, véi. Sim. E hoje foi provado que era tudo gameplay, tá ligado? É, o State tipo assim ó, ele mostrou cinemática, o pessoal andando ali e depois ele mostrou uns momentinhos ali que era, tu vinha que era gameplay. É, tava tirando em cima ali. A câmera, o jogo de câmera atrás do personagem. e só pra pegar o cabelo, né? Cortar a perna do bicho. É, o Ariel, agora, o Ariel. O Ariel falou agora, o r$, isso aí foi gameplay mesmo, tá entendo? Ah, tá vendo? O próprio produtor do jogo, um ano atrás, falou que era tudo in-game, que era tudo renderizado em tempo real. E eles ignoram, velho. É, o negócio é o negócio do fato, né? O fato tá ali na cara dele, mas ele fica criando dúvida, né? Ele não afirma, mas ele também não afirma. Ele faz uma pergunta. Cria um suspense, é. Esse, ele faz uma pergunta. Ele responde a pergunta com outra pergunta, no caso, vamos dizer assim. Agora o Diego vai adorar. O Diego vai adorar. O Zé, uma treta de Flameware no Twitter, de gráfico, porque a minha treta é mais de gráfico, eu gosto de gráfico, tá ligado? Que se foda, gameplay. Eu gosto de gameplay, mas o meu Flameware é sobre gráfico, porque até com o Xbox One, o Fetizão, lá de 2013, eu fazia só nisso chorar no banho, tá ligado? Eu ganhava até no PS5, os caras falavam, eu com o Fetizão usando o Cloud, Zé, usando o Cloud, postando vídeo e foto do Forza Horizon 5, só nisso falando que eu tava usando o PC no Ultra. E eu tava no Fetizão da massa no Cloud, que é a versão do Series S, tá ligado? Aí, Zé, o Diego tretou com o gringo lá sobre o Gran Turismo, porque o Gran Turismo é feio, velho. É feio. É o bagulho é feio. Tá maluco. É capado. Aí, o cara, o que que o cara fez? O cara pegou quatro fotos no modinho, modo foto que ensinaram ele a usar a renderização, como que é o nome do filtro lá? Filtro realístico, que ele não usava, então ficava uma bosta as fotos dele. Rapidinho, alguém ensinou ele lá, tá ligado? Ô, usa o filtro realístico no modo foto aí, velho. Suas fotos tão feias, tá ligado? Por isso que os caras tão tirando sal. Aí, ele foi lá, maquiou as fotos, três fotinhas ele maquiou, e ele pegou a foto de um vídeo em 640p, de corrida no YouTube, todo borrado pra ficar igual as fotos, porque as fotos do Gran Turismo é tudo borrado, principalmente com o filtro realístico, tá ligado? Ele borra mais ainda as fotos, porque daí, pra confundir um pouco a realidade, dá uma borrada pra você pensar que é um vídeo em baixa qualidade, tá ligado? Entendi. Aí você fala assim, isso aí é um vídeo em baixa qualidade, então ele pegou um vídeo em baixa qualidade e meteu uma fotinha lá de um vídeo em baixa qualidade pra igualar. Aí o Diego foi lá, e tipo, o Diego acho que nem abriu as fotos, só zoou, tipo... Ah, velho, esse negócio borrado, feio, parece PS3. Aí o cara, ah, te peguei, te peguei, você falou que uma foto, que a última foto que eu coloquei aqui era real, e você falou que é PS3, confundiu com a vida real, a foto toda borrada, velho. Aí, então ele enganou mais de 100 pessoas que deu like lá, os 200 que deu like, achando que, falando, ô, que jogo foda, que jogo bonito, que jogo realista, ele enganou todo mundo, mas só o Diego ele pegou, tá ligado? Te peguei, beleza. O Diego tancou a zoeira, tá ligado? Aí foi Drake fazer zoeira com o Diego em vídeo, foi o Lorde da Playstation Mil Grau fazer zoeira com o Diego em vídeo. Foi... Ah, um monte de gente fez vídeo com o Diego, tá ligado? Zoando o Diego. Ah, confundiu com a vida real. Beleza, o Diego tancou, tá ligado? Falei, é claro, o cara mete uma foto borrada lá, claro que eu vou confundir. Igualou com a qualidade do jogo? É, igualou com a qualidade do jogo, né, Diego? Tudo borrado. Beleza. Aí vem o Drake, no vídeo do Drake, aí o Diego fez, o Diego tancou a zoeira e fez mais uma zoeira com outra foto do cara, tá ligado? Do jogo. Aí o vídeo zoando o Diego, o vídeo do Drake zoando o Diego, aí o Drake vai no perfil do Diego. Aqui, ó, de novo, de novo, galera, olha como que esse cara é burro. De novo, uma foto real, falando que é foto de Hot Wheels. E é foto real, galera, e a foto do jogo, Zé? E é foto do jogo e uma foto mal feita, parece uns carrinhos de brinquedo, por isso que o Diego brincou, tá ligado? Porque parecia Hot Wheels. O cara confundindo de novo, tipo assim, os caras, a gente, eu falo pro Diego, a gente tá num outro mundo, velho, não dá, nem pra zoar não dá mais, nem pra zoar. E o capítulo final da história, calma, Zé, não acabou, tem o capítulo final. Não tem mais, hein? Tem mais, aí vem o Drake, aí vem o Drake, pega duas fotos do Hellblade, tá ligado? Duas fotos do Hellblade em gameplay, em game. E fala assim, aqui ó, seus otários, o que vocês achavam que era, e o que é de verdade. Mas não tem diferença nas fotos ali, Gazeta. Aí um cara vai lá e fala assim, ah, mas tá igualzinho, velho, não tô vendo diferença. Daí ele fala assim, não, seu burro, o da esquerda é o jogo, o da direita é uma pessoa real. Será que você não tá vendo? Então, tá bom pra caralho, cê tá confundido com a pessoa real, o bagulho. Sim, o mesmo cara que foi tirar a salva do Diego, tá entendendo a parada? Só que o Diego, Zé, confundiu uma foto borrada com outras fotos borradas. O do Hellblade é uma foto de ótima qualidade com outra de ótima qualidade, tá ligado? Não, mas o cara, o cara, o cara, a gente, ele uma fé, é porque ele distorceu a foto, né? Ele distorceu, né? Não, mas é que ele colocou uma foto real no meio de três fotos do jogo. Pra tentar dizer que era do jogo tudo. E como as fotos do jogo eram de baixa qualidade, com borrão, borrada, ele pegou um vídeo borrado pra igualar. Porque se ele pega um vídeo, por exemplo, 4K, se ele pega um vídeo 4K, todo mundo ia saber que era real. Mas como tava borrado, ficou parecendo tudo do jogo, tá ligado, Zé? Porque cê não vê os detalhes daí, cê não consegue ver nada. Cê vê um carro todo serrilhado, cê vê uma grama toda serrilhada. E era exatamente que o jogo é assim. Quando cê liga aquele filtro realístico, o jogo fica assim. Ele fica todo serrilhado e borrado. Pra tentar te enganar que aquilo ali é um vídeo real, tá ligado? Como se fosse um vídeo em baixa qualidade real. Então ele vai lá, pega um vídeo, pega a pior qualidade do vídeo pra igualar com as fotos dele. No caso do Drake, foi pior, porque ele pega duas fotos em ótima qualidade. Então não tem como você perder detalhe da foto pra achar que ela é real ou não, tá ligado? As duas fotos estavam em ótima qualidade. Ele tava fazendo a zoeira, mas ele tava no real, ele tava enaltecendo o Xbox. E se uma foto parece ficar real, um gráfico? Então, e aí que tá o X da questão. Ele fez pior com o Diego, porque o Diego ainda confunde uma parada que tava em baixa qualidade pra igualar. Ele confunde uma parada que tá em alta qualidade, não tinha como confundir. Se ele confundiu é porque o bagulho tá muito real, tá ligado? É. E aí Você vê que até aí... Não condizca a narrativa? Não, não condizca. Até no flame-word são sujos, tá ligado? Não tem como. Era o Diego? Era o Diego? Era o Diego? Sim. O Diego não faz parte da panela? Não, não faz parte da Matrix. Né, no geral. Porque o que acontece? Esse cara da gringa fez isso com o Diego e viralizou. O Diego ficou famoso lá fora, tá ligado? Aham. E aí quando eles fazem igual, tipo confunde nossas fotos com PC no Ultra, confunde nossas fotos... Ou jogos, né, da nossa plataforma com vida real, não vira. Porque a gente não tá nessa Matrix. Infelizmente essa Matrix é a maioria, tá ligado? Então a gente não consegue fazer esse negócio virar. Por isso que era bom o Xbox Mil Graus, mas infelizmente virou uma bosta. Depois foi cancelado. É, até no jogo, porque, né, foi cancelado. No mundo inteiro também, né. É, ali foi o maior funcionamento que eu já vi. Já vi, assim. É, por causa de videogame, né. Porque não foi por causa do meme, não. Foi porque eles zoavam o Playstation. Não, é por causa do Playstation, é óbvio. É, por causa do telestopas. É. Eles iam jogar o telestopas. O meme só foi usado como bait pra fazer o cancelamento. É, exato. Foi só, tipo, munição. É isso. Aí o stopping, né. Finalzinho. É, stopping. Eles aproveitaram daquilo. Aí pegaram a corrente de afeições, né, como o Zé falou, existe, né, uma corrente de afeições. Ah, você conhece o jornalista lá dos Estados Unidos? Conheço, manda pra ele. Pô, foi lá pro jornalista. Ah, o Mark Hamill, manda pro Mark Hamill. E era a agenda, né, então como jogaram uma agenda progressista, já juntou tudo, né. Juntou, nem verificou os fatos, já foi espalhando. Não, 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 não precisa. Não, 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 não. Tem essa vibe, né. Fica, aquele negócio se adaptou pra ficar rentável, né. É, ele não quer incômodo, né. Não quer comprar briga. Não quer. Dependente, ele não quer comprar briga. Ele só vai comprar brigas ali, é, de pequena a médio porte. Nada maior que isso. É, Ariel, é. Que sabe que Ariel não vai processar, não vai fazer nada. Canais menor que ele. Canais que ele, a relevância é maior. Então, o cara mesmo, o cara perder, o cara tá ganhando, entendeu. O cara não vai perder com nada. Se ele der, se ele der visualização pro cara, o mesmo cara tá falando, bosta, quem tá ganhando é o cara. Então, o cara não vai processar um cara desse, não vai te dar strike, nada. Porque, no fim, o cara tá fazendo uma propaganda pra ele, né. Um marketing. Um canal de, um canal de, um canal de 60, um canal de, um canal de, um canal de 10. É, é, é que nem o Ariel. O Sérgio Ariel não gosta quando, quando marcam ele, quando mostram o canal dele. Ele adora, porque o canal dele ninguém conhecia, agora todo mundo conhece, tá ligado. Combi Infinito. Quem conhecia Combi Infinito? Eu não conhecia. É, pior que a minha. Então, o canal de 60 da visibilidade boa, ruim pra um canal de 10, ele vai ter aquilo que ele quer. Engajamento. Não tá nem aí. Esses caras não tem escrúpulos, esses caras não tem moral. Eles têm ego e vaidade. É, tu não pode atacar isso aí. O ego é a vaidade deles. Mas, tipo, tu chegar lá e desmentir ele na cara dura, ele tá mentindo. Ele não, ele tá ali aí. Nossa Senhora, ele vai mentir sobre outra coisa de novo. Tipo, eles não importam, tá ligado. Agora, o problema é te chamar a vaidade, te chamar de burro, não sei o que, de ignorante. Porque tu sabe que é mentira. Mas, em nenhum momento ele vai te atacar lá, ele vai te atacar. Porque tu xingou ele. Tu ofendeu ele. Isso, xingou. Mas, esse, mas o texto em si que tá mentindo? Não. É. O primeiro ataque contra o Xbox Megural foi nisso aí que você falou. O cara pegou a palavra vagabundo e processou Tiff. Mas o contexto da palavra vagabundo, ele nem deu moral. É assim que funciona hoje, então é complicado. Mas o que eu tava falando, Diego, Zé, é que... Aí o outro vai lá, faz uma coisa que é muito pior, porque não tem manipulação. A qualidade das fotos são boas. Não tem como o cara confundir, a não ser que seja a qualidade da renderização muito boa. Porque realmente a renderização do Hellblade é muito boa, porque às vezes você acha que a menina lá realmente é de verdade. E tão bom que é o bagulho, tá ligado? Você tá jogando, você fala assim, porra, mas isso aí é uma pessoa de verdade ou tá sendo renderizado essa porra aí? E o cara confundiu. Então, a munição correta do Flame War era essa. Ele tá confundindo uma foto de boa qualidade com alguém que se fosse uma pessoa real, tá ligado? Só que não vindo, porque a gente não é da matriz dos caras. Aí fica só entre nós a zoeira, tá ligado? É porque a narrativa é deles. É deles. É deles. É eles que definem. Eles definem. Exato. Por ser maioria, Zé. Por ser maioria. E não tem canais de Xbox grandes. Não tem mais. É aquilo que eu falei, acabou o Xbox mil grau. É eles que fazem isso contraposto, tá ligado? Porque ignorar, tá ligado? É tudo canal de Playstation. É todos eles que são canais de Playstation. Ou seja, o único que perdeu, né? A vontade de assistir, acompanhar ele. Não só pela treta, mas pela mudança. Mas, olha lá, tipo, o que faz mais engajamento pra ele é quando ele joga Playstation, velho. É onde ele ganha mais donate. É onde ele ganha mais donate. Mas você foi, desde o meu grau. Por causa do choro. E tu sabe que Playstation dá mais audiência em qualquer lugar. Então, é isso que eu tô falando. É a Matrix. Oi, ai, ai. Tá ligado? É a Matrix. A Matrix é a maioria. Não adianta a gente querer ir contra, velho. Não adianta. Os youtubers aí, eles jogam no Playstation porque o Playstation é melhor que o Xbox? Não, é porque se ele botar na Thumb que tá jogando no Playstation 5, que vai dar muito mais visualização do que ele botar no PC ou no Xbox. Sim, você lembra do caso do Edu Bilal quando ele ganhou o One X da Microsoft Brasil? É, mas ele falou que... Desculpa, eu vou falar. Desculpa, ele falou que primeiro jogava no PC. Isso. Porque o PC e o Playstation 4, porque a resolução era melhor. Isso. E ai saiu o Xbox One X, ele continuou jogando no Playstation. É, mas quando ele ganha o One X, ele fala, vou mudar agora, vou só jogar no One X, porque é onde eu vou ter mais qualidade. Ele jogou um jogo só, Assassin's Creed Odyssey, eu acho que foi um jogo. Aí ele jogou mais um no PC e depois voltou pro PS4 de novo. É, não tem, velho. É aquilo que você falou, precisa pagar as contas no final do mês, né, Zé? É, então, mas esse aí é mau caráter, esse lixê aí é muito mau caráter. Quem é o cara? O Edu Bilal. Ah, esse aí é aquele que dá o tapa aí, esconde a mão. Ah, vocês são misóginos e o que ele fez? Ah, quando a minha esposa tá dormindo, eu vou lá dar uma lapada na cara dela. Isso é respeito, daí no outro dia ela me respeita. Velho, eu sou a esposa desse cara, eu não separo na hora. 19 de novembro, marquem essa data. É? Engraçado, te chamava os outros missões. É, não, é pro pato, sim. Marquem essa data, 19 de novembro, é o Flight Simulator novo lá. Ah, não, é isso aí, eu quero jogar também agora, tem missãozinha pra fazer? É, agora tem missãozinha agora. Tem missãozinha de tirar foto de Sonichinha lá, eu vi, hein. Tem missão de tirar foto. Essa é que eu vou fazer. Vou tirar print de Sonichinha na floresta. Eu vi lá, hein, no trailer. Você desce de helicóptero no meio da floresta e tira foto dos viados lá, eu vi. Ou vocês não viram, só eu. Nossa, cara. Eu vi, até que eu falei porque era a Sonichinha. Olha a Sonichinha lá. É, pô, é a minha missão preferida, velho. Descer no meio da floresta e pisar a Sonichinha. Cara, tá? Ah, ninguém falou nada, né? Aí, esse da Square, ó, deixa eu ver qual que é aquele, é aquele de RPG que parece, na combate, parece um Persona que fica no menu do lado do cara. 33 Expedition ou não? Não, o da Square foi o, aquele Vida Complicada. Ah, não, 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 Square é o outro. Não, é o outro, conflito com o 33 lá, aquele... Ah, 33 Expedition. Esse aqui é o, é o Life Strange lá da Square, é o outro lá. É, a Vida Estranha lá. É, aquele 1 e o 33 ali, ninguém tá falando nada. Tipo assim, o da Square é tudo exclusivo, tá ligado? Mas é exclusivo do quê? É exclusivo de quem? Do Xbox? Xbox e PC. Por que que não tão falando? É, cara, e é porque assim, ó, o que que eles tavam falando ontem e até hoje de manhã, o fato? Ah, vamos lá no Showcase Xbox, ver os jogos que eu vi PlayStation. Tava todo mundo falando lá no show. É isso que eu tô te falando, Diego, é isso que eu tô te falando. Isso, Miro. Eu ia vender meu Xbox, não vou vender mais não, não anunciou nada pro PlayStation. Pode até comprar outro. É, no caso do Zé, ele vai até comprar outro, que apareceu branquinho lá. Mas tu vai se assustar, velho. Alguns jogos tu vai se assustar, principalmente os da Retro. A Retro é bizarra também. Agora no meio doido eu vou comprar a TV. É que a Retro pega os jogos da Xbox One X que tiveram melhoria, pega, né? As melhorias. É, eu digo assim, ó, eu recomendo tu pegar a TV no final, na Black Friday, lá no final do ano, tá ligado? Porque, cara, tu vai pegar a TV top por R$2,800, R$4K, tá ligado? No promoção da Black Friday. E hoje tu vai pagar R$3,5, R$3,800, tá ligado? Uma R$4K. Agora, se tu pegar o Series X agora e tu pegar na Black Friday, tu não vai dar uma diferença até um absurdo de preço, tá ligado? Abrindo o fogo. Entendi. Lógico, é bom esperar passar um pouco o lançamento desse Series X digital ali. Se bobear, eu pego até o Commit a vez, mano. É, também. Porque não vai dar uma diferença de preço não, tá? Vai dar uma 500 pila de diferença de preço. E pra ti que tem umas mídias físicas, que nem o Cyberpunk, o The Witcher, vale a pena? Ah, eu vou ter que jogar de novo, né? Eu não queria, mas eu vou ter que jogar de novo. Então, Zé, é isso que eu ia te falar, velho. O The Witcher. Eu vou tentar jogar tudo de novo, velho. É um jogo que eu não gosto muito de jogar. E, porra, você é obrigado a jogar de novo. O The Witcher. Zé, o Series X é a besta que come monstros no café da manhã. Vão vindo direto pra gente. Qual é a ordem, chefe? O bicho é poderoso mesmo, velho. O bicho é foda. O bicho é tão foda, Zé, que tirou o meu tesão de zoar gráfico. Porque era mais gostoso no Xbox One, tá ligado? Porque no Xbox One era legal, né? Você postar o bagulho lá. PC no Ultra, PC no Ultra. Agora eu posto, ele sabe que é no Series X, tá ligado? Perdeu a graça. Ele sabe que é a mesma coisa que PC no Ultra, ou até mais, tá ligado? Perdeu a graça, velho. Era mais gostoso antes, mas eu gosto do Series. Não faz barulho, Zé. Não esquenta. Mas ainda tem cara que ainda tem coragem de falar de gráfico aí, né? Então, perdeu a graça, porque aparecia, agora sumiu. Não tem mais agora, fala do poder. Não tem, perdeu a graça. Eles pararam até, tipo assim, eu recebia muitas prints, né, deles no PS5, no PS4, né, nas carroças, pra me zoar. Eles pararam, o pessoal do Flame, parou de postar print. Não postam, meus amigos falaram, ah, velho, não tem mais, você tem que pegar lá na hashtag do PS5, lá. Do pessoal do Frame, eles não postam mais print, velho. Pararam. Desistiram. O bagulho vinha tudo borrado, tudo serrilhado. Pois é, mas como você tem o Series S, também não precisa ter pressa, não, espera o preço baixar. É, então, é, o que eu penso ali é porque, se tiver um preço bom, é aquele, né, apareceu a oportunidade. Oportunidade, é. Só que não faz, se tu viu, já viu do teu irmão ou não? Não, não, fui lá. Ai, não faça isso, se tu fizer, já era uma camisa em volta, velho. É, o Diego, aconteceu isso com o Diego. Eu fui num dia, eu fui num dia, fui lá ver, lá no meu dia, funcionando. Já voltou com o bicho no carro, já. Já voltei com o bicho no carro. Que raiva, velho. Que se foda com o final do mês, né, Diego? Que se foda com o final do mês. É, é que assim, ó, Zé, por mais que tu compre o Series X agora numa TV 1080p, ele tem o super sampling, tá ligado? Tipo assim, como ele não vai estar em 4K de resolução, ele melhora, tipo assim, tudo, tá ligado? As texturas, os filtros. Não, é assim, Diego, ele emite o sinal 4K e, tipo... Só que interno, né? O sistema, é, interno. E o sistema cumprime esse sinal 4K pra 1080p. É, isso. Então, Zé, vai ficar bonito mesmo, vai ficar tipo formigando, como a gente falava antigamente. É, mas só que melhora tudo, Pato, inclusive o filtro esotrópico. Não, sim, é aquilo que eu te falei, ele pega a fonte original, comprime, e não perde nada. E joga no 1080p, então, o 1080p fica um 1080p até diferente, que provavelmente vai... Eu não vi ainda como é que é, eu nunca instalei numa menor. Mas eu acredito que fica formigando, tá ligado, Zé? Vai ficar formigando, assim, as texturas, tá ligado? Sim. Vai ficar trincando. Esse super sample é incrível, velho. Ele funciona no PC, então, pelo PC eu posso falar. Ele pega o 4K, por exemplo, do YouTube e comprime no 1080p do monitor, tá ligado? Sim. Fica bonito pra caralho, velho. YouTube, filme... Porque o PC, ele tem isso aí natural dele, né? Você pega um conteúdo 4K e tá num monitor 1080p ou 1440, ele comprime o sinal 4K, tá ligado? Entendi. Então, é bem legal, cara. Fica melhor que o 1080p normal, tá ligado, Zé? Entendi. É top. Top demais. É, essa versão do... O Diego, eu lembrei de você falando super sample. Esse bundle aqui é o bundle do Diablo 4, tá ligado? É o mais barato que tem. Tá 3,500. Series X. Qual jogo? Como eu sei que o Zé não vai vender o Series X dele... É, como eu sei que o Zé não vai vender o Series X dele... Vai guardar? Aham. Meu, não. Aí o cara, eu não vi porque... Tipo, se fosse um Xbox One, até daria pra guardar, porque daí é uma geração anterior. Mas como se dizesse é uma geração, tu nem vai usar ele, velho. Tá ligado? Sim. Ah, mas você pega a pego. Eu acho que vale a pena botar pra vender com... Tem gente que pega a pego, eu sou assim, eu pego a pego. É, eu também, porque daí eu peguei, quando eu olho pra ele, eu lembro que eu tive que deixar de fazer o que eu fiz pra ter ele. Ah, eu sou assim também, eu comecei a pegar a pego ali nos... Quando eu comecei a comprar minhas coisas, eu comecei a pegar a pego, tipo o Nintendo 64. O Pato falando, eu comecei a pegar a pego lá no Atari. O Pato tá com a casa que é só... Olha o Diego, velho. Não foi no Nintendo 64, o primeiro vídeo de alguém que comprei o meu dinheiro. O Pato tem até o Zeebo. Cara, o Nintendo 64, o primeiro vídeo de alguém que comprei com o meu dinheiro. É, apesar de, Diego, que as coisas que meu pai me deu, Atari, NES, eu também nunca desfiz não, tô tudo aqui, velho. Acho que é meu jeito mesmo. Eu tenho um Atari que meu pai me deu até hoje, velho. Tá guardado. Super Nintendo também, eu peguei pra ser pra frente. Tem gente quieta, tem gente, no meu irmão eu tô bem igual o Diego, ele pega um pra fazer rolo pelo outro. Não pega a pego, é, pega a pego. Eu faço assim, eu faço assim. Porque assim, ó, se é pra ficar ali parado, pegando pó, aí é uma coisa... É coisa que se tu deixar muito tempo parado e pegando pó, tipo assim, ó, aí eu não mora, por exemplo, a maresia é bem alta, velho. Não, mas é tudo dentro da caixinha de sinal. É. É. É, eu tô dentro da caixinha. Que tem gente que bota eles todos assim, tipo, em exposição, dentro de casa, na prateleira. Aí a maresia acaba, tá ligado? A umidade do ar, acaba com a placa. A gente que estão assim, em exposição aqui na sala onde eu jogo, é o Wii 360 e o Fettzão. Só que direto eu tô passando aspirador, tirando pó, tá ligado? Uhum. E agora eu instalei o Wii U também. O Wii U tá aqui também. O Wii U é um videogame foda, velho. Puta que pariu. É. Eu não vá, porque tem isso aí, a semana toda. Eu não vá, porque tem isso aí, a semana toda. Como é que é, Zé? A mulher tá mandando eu lavar a louça. Ah, vai lá, velho, senão... Não, não foi aí. Eu vou fazer, eu sou mandado, mas é mandado do meu tempo. Ah, tá. Existe um porém. É, é igual o solista. Tá ruim, mas é meu. Eu que vou decidir. Meme da Mil Graus. Até aí tudo bem. É, até aí tudo bem. Ah, eu acho que a gente já falou de tudo, né, do evento. Pode, Day One. O pessoal nisso vai ter que gastar 300 conto. Descobriu que tem Gears 6 agora, tem dois Gears, 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 Gears 6. Ah, é, a gente descobriu que tem dois Gears, que é o 6 também. Os caras são muito burros, né, cara? Ah, galera, bomba. Gears 6 é pronunciado pela Microsoft. Nossa, sério. Quatro caras na calma, velho. Todo mundo gosta de Gears, ninguém fala um gosto nenhum. Todo mundo prestando atenção pra ver o que que é, velho. É o que eu ia falar. Ninguém jogou, cara. É o que eu ia falar. É o cara que não joga, mano, tá ligado? É o cara que não joga. Na hora eu bati o olho e eu vi que era o Marcos Phoenix, mas é novo, tá ligado? É tipo a spin-off, contando a história de antes, tá ligado? Sim, na hora já dá pra ver ou se é o remake do primeiro, né? Porque o primeiro ele tá novo também. Isso. Só que no primeiro ele já não tem cabelo ali. Ele tinha cabelo, eu acho, né? Ele tava com cabelo. Tá cabelo. E aí que eu não falei, nossa. Tá, nossa. Aí vem depois esse papinho de estagiário. Agora ficou moda. Pior que o primeiro ele tem cabelo, é que ele tá com a bandana, né? Ele tem cabelo, sim, pô. Até o último ele tem. Ele nunca foi careca, não. Aí eu não jogo nada também. Eu não sabia que ele não era careca. Ele sempre teve cabelo, é aquela bandana lá. Não, ninguém é careca. Ninguém é careca, é. O cara é o dia de passar, passa o rastro de cabelo lá. É, velho. O 4 é bom. O Gears 4 também é bom pra caralho, mano. O 5 é massa, só que daí fica muito focado na menina. Eu não vou nem encerrar a live, eu só vou parar o meu boneco aqui e vou dar comida pros peixes ali que tá escurecendo. Eu já volto, vocês não saem daí não. Pode ir comentando aí, a live tá rolando. A live tá rolando, só cuidado com os assuntos aí. Pode, branco, não, pode não. Falou, já eu volto aí. Meu caramba, velho. Ele mesmo destrói o bagulho. Aham. Nossa, esses dois aqui são dois patetas também. Vendo a gameplay, tipo, é perdido que segue tiroteio. O que? O Ariel e o Aleptekos. Mas não joga, Diego. Não joga, não joga. É isso, hein. E aí, como é que o cara... Sei lá. Trabalha com molde aí, trabalha com molde. Deu que eu ver um vídeo de molde, tu vai tá acompanhando tudo o que o cara tá fazendo e eu vou tá puta merda. Caralho, que esse bicho tá fazendo. Aí tu pede pra mim comentar isso e você... Pois é, aquele parafuso ali tá foda, né? Tu vai dar aquele meu parafuso igual uma porca. É isso, é mais ou menos isso aí. Os caras são ruins, velho. É demais. Burro demais os caras. Não joga, Diego. Não joga. Como é que pode, né? Que é os caras que ficaram... Os caras ficaram famosinhos e aí... Bancando isentão. Só isso, tá ligado? E falando bosta. É, mas é assim, porque não tinha mais espaço. Era o único espaço que tava sombrando era ser o Chacota. Pô, mas aí eu tô curioso pra jogar Assassin's Creed, porque eu gosto de todos, tá ligado? Igual o Tukuyakuza. Mano, por pior que seja, eu vou querer jogar... Não, não, não vai ser ruim. Não vai ser ruim. É, só porque realmente, tipo, porra, podia ter feito mal. Eles tinham faca e queijo pra fazer um puta jogo oriental, tá ligado? Com Assassin's Creed, porra, de samurai, bagulho louco. Não, eles pegaram e botaram negando pra lagrar lá, tá ligado? Vamos fazer o Assassin's Creed na África, vai ver se vai ter algum japonês lá. É, é, exatamente. Mas tem que ter, né, Dave? É obrigado a ter, até hoje não tem. Mas isso aqui tu vê que é lacração. Tipo, botar uma mina e um negão, tá ligado? Isso, fechou. Mas a Ubisoft gosta, né, Dave? E o Pato falou que não podia falar. O Pato falou que não podia falar. Mas a Ubisoft gosta, né, Dave? A Ubisoft gosta. Ah, é foda, velho. Eu tenho os Vingings no Valhalla, meio aboiolado lá também. É, eu... Vou demorar os caras de gome lá no Valhalla. Tem o... Tem o... Tem o... O Hot Dogs, pô. É bom pra caralho, só que o 2, o 2 é bom. É, só que o 3 também tem que cuidar, também. Tanto eu perco a bola lá também, se cair muito no papo lá. Vem. Vem. Vem aqui. Vem aqui que eu jogo pra ti, vem. Vai, pega, pega. Eu jogo o Urso. O Titã tá vivo aí, né? Que? Titã. Titã, não sei, tá vivo? Não sei. E não. Eu não escutei o tiro. Eu nem escutei a Polícia Federal, parado. Polícia Federal, não escutei. Ele tá online de outros dispositivos. Isso significa que ela não passa ideia. O Titã, eu resumindo, tá cagando no banheiro lá e com o aplicativo da Xbox. Obrigado. O Titã também tá só... O Titã tá no PC só? O Titã... Tem o Xbox One, ele guardou lá. Só que ele tá no PCzinho. PC Cheater. Como é que é PC? Game Cheater. Master Cheater. Master Cheater. É. Nossa, cara. Esse aí, ó. Pra esse ano tem o quê? Tem Indiana Jones. Ah, Valvet. Tem o... Esse aqui, o Stalker 2. O Flight Simulator. Aquele Flintlock lá. Tem tipo um Dark... Um Souls-likezinho. Mais light. Ou da menininha lá, do peixe lá. É, do Machadinho. Do Machadinho. Que eu falei, da mulher negra e o cachorro. Esse Stalker vai ser monstro. Que que é? Pra perder a monetização do canal dele. Amanhã aparece o vídeo dele lá perto. Com a flag lá. Com a flagzinha lá. Tem que mandar um e-mail pro YouTube. Ih, rapaz. Jogo na Rússia, mas tem um negão também ali, ó. Eu tenho tudo. Pra dubar, né? Porra, mano. Caramba, velho. Pode ser uma vila de albino, mas tem que ter um e-mail, cara. É, que eu tô falando. Pode, não pode não ter mais. Não pode não ter mais. Não pode não ter mais. Literalmente é minoria, porque tem 30 brancos e um preto, tá ligado? Mas tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. É tipo... É tipo os bombeiros quando vai na empresa pra liberar o alvo. O alvará, tá ligado? Tem que olhar pro canto e eu pretendo. Então tá assinado aqui. Tá liberado. Aí, voltei. Acho que deu drift no meu controle de novo, Diego. Porque eu parei num lugar com o outro totalmente diferente ou eu morri. Ah, eu acho que eu morri. Acho que me mataram, velho. E aí, tu tá jogando pato? Já te falou já? Acabei de ver com submetralhadoras. Ah, vamo. Sem árvore de natal, Zé. Sem árvore de natal. Sim, árvore de natal. Essa é os HUD. Ah, sim, Zé. Não lembra dessa? Não lembra dessa, Diego. Ô, Zé, você tá com o HUD desligado, hein, não? Tá uma árvore de natal aqui na terra. Tá piscando tudo lá. Tá piscando tudo lá. Tá piscando tudo que é lá, piscando tudo que é foda. Ai, caralho. Solta, gente. Eu ia pedir pro titã o titã tá aí ainda? Não, titã não tá. Também chamei ele, mas... Ah, ele foi embora? O titã tem um probleminha com a Calva. Depois de um tempo, ela cai pra ele. Não, não. É ele que cai da Calva. Ele que fica no anonimato. Pô, cara, eu babei nessa versão do Series X preto com verde ali, velho. De 2TB. Ah, merda. Que bonito. Mas o preço? Parece que é um pouco, né? Não, não, não. 600 dólares é muita grana, né? Pô, se fosse tudo tradução, tipo, conversão direta... Ó, o Series X... Ah, vamos supor, o dólar tá quanto agora? 5,30? 5,40? Daria nem 3 mil, cara. Daria 2 mil e... 300 e pouco. Mas aí o pessoal fez o add, né? É. Mas daí foda a importação, né? E olha que fizeram uns leis pra diminuir o valor ainda. Sim. Mesmo assim tá alto. Ah, agora eu quero ver que os Lula... E o Diego... E era pra tá mais alto, só que daí... Nessas horas a turma da lacração funciona, né? E daí foram lá no... Mandaram e-mail com o Lula. Ô, Lula, você falou que não ia fazer isso. No outro dia ele tava falando, não, gente. Eu fui mal interpretado. Aham. Eu não queria dizer isso, não. Não aconteceu isso? Aquela Ney Steph, né? Ney Steph, sim, 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 sim. Ela mandou um e-mail pra ele falando, ó, você prometeu que não ia mexer nessa parada e agora tá fazendo isso aí. Aí no outro dia ele já fez um comunicado dizendo que tinha se declarado errado e que ia continuar trabalhando pra manter o preço mais baixo, tá ligado? Sim. Mas se dependesse dele, meu amigo, a gente tava pagando sete pau já. Pô, Lula. Ah, certeza. Nessas horas a mulher... é bom ter uma mulher gamer. Da esquerda. Nossa, o cara perguntou se era o Marcos Phoenix ou se era o filho dele. Ah, o filho dele, pelo amor de Deus, né? É o filho dele, se não falasse. É o filho, é o filho dele. Não, o autor ele perguntou se o Locus era o Dom. Não, é o filho perdido dele, é o filho perdido, bastardo. É o filho dele, é. Cara, pelo amor de Deus, mano. O Marcos teve um filho bastardo. Ó, é o Marcos, então é o Remake. Nossa, essa pirra. Ah, onde que isso? Onde que isso? Eu perdi. Onde que isso? Deixa clipar tudo isso aí, porque eles vão pagar. Onde que isso? É, vocês vão editar o vídeo. Quando eles fazem os vídeos aí no YouTube, Tá, mas que canal que é? Vamos estar lá, eles vão cortar um monte. Qual é o canal? Que gafe. Ah, o combi finito? Ah. É, pô. Tá pior que o Flow, velho. É um pega. É um pega. É pior que o Flow, velho. É um pega. O Flow ainda foi Gear 6, né? Não, eu ia achar muito foda mesmo. Eu confesso que eu ia achar muito foda se viesse um Remake do 1, 2 e 3 na Unreal Nova, tá ligado? Ia ser muito foda, velho. Até porque a galera de hoje que tá vindo da Xbox do Play, nunca jogou o 1, 2 e o 3. Pegou o 5 ou o 4, tá começando a jogar ali. Aí tá meio perdido, tá ligado? Pô, ia ser muito foda pros caras engajarem a galera na história. A Lealive começou no 4. Pô, ia ser massa pra caralho. Talvez... Ó, eu vou te dar uma real. Talvez... Aí se comecei, vai ser um... Antes do 1, pode ser um gatilho pra jogar um... Tipo o Remake dos 3 aí, tá ligado? O cara tá bem mais novo que no 1, porra. Ah, não, não, não. Pra fazer o Remake que ele tá falando. Um gatilho pra fazer o Remake. Não, tô falando que como esse vai contar a história de antes, já é uma entrada pra jogar os Remake depois. Até porque... Como é que eles vão fazer pra continuar a história? Eu tô muito curioso pra saber. A gente comentou isso ontem, criaram uma dor de cabeça, né, Zé? Não, desnecessária. Que era só matar o... Também não posso falar. O coadjuvante, o coadjuvante. Isso, o coadjuvante do... Do JD. Era só matar ele. É. E ficava até mais dramático, né? Porque é aquele cara que... Que tava ali ajudando a guria. Ele perdeu. Igual perdeu o pai dele, perdeu o melhor amigo. Ele também perdeu o dele, entendeu? Melhor amigo dele. É. E tipo assim, é aquele cara que foi ajudar, né? Que se rebelou e foi ajudar a Kate, né? É. Tipo, só porque... Só porque o cara jogou o Molotov nele e ele não teve que tirar de volta, né, cara? Eu também não entendi por que o JD fez isso. Imagina essa pessoa joga o Molotov em ti. Tu vai reagir? Óbvio que não, né? O que que é o Molotov, né, cara? O que que é o Molotov, né, cara? O Molotov, não é nada. Não, não. Você é da polícia, você tem que estar preparado. É? Não, mano. Não, isso aí não é nada. Golpista é lá no congresso, a mulher de bíblia lá de 60 anos, lá ser presa por 17 anos, isso aí sim que é golpista. Tá ligado? Não, mas teve uma invasão aqui no Paraná na câmera e não deu nada. Ninguém foi preso. Ah, você viu ali? Que merda, né, cara? Porra, cara, não aconteceu nada. Isso aí eu fiquei putaço, velho. É, eu acho assim, já que mudou a lei, né, começa a fazer com todo mundo, já que é uma ditadura. Sim. Ditadura pra todos, também. Mas eu vou te falar, ó. É, ó, eu apoio, eu apoio privatizar a escola, cara. Eu apoio. Porque assim, ó, o governo cortou totalmente as verbas, ó, Pato. Eles estão em colapso, velho. As escolas não sabem mais o que fazer. Eles estão vivendo... Eles estão vivendo a base de RIPA, cara. Eles estão vivendo a base de RIPA, cara. Tem a universidade parada há três meses. Eles estão vivendo... A minha filha todo mês vem com uma tabelinha de RIPA, as duas aqui, cara, porque eles não têm grana, cara. O governo não manda mais nada. É foda, cara. Faz o L. Exatamente. Tem grana, as escolas... Mas daí tu vai lá ver, esses filhos da puta estão militando lá ainda, cara. Mesmo passando por tudo isso. Eu tenho que se esconder, viu. Só que a criança... Só que assim, ó. Quem paga é as crianças. Quem paga é as crianças. Porque assim, ó. Tem criança que vai pra escola só pra comer merenda, mano. Porque vai chegar em casa e não vai comer nada, velho. Eu já vi isso aí muito ali na escola das minhas filhas ali. Tem muita criança pobre, pobre mesmo, velho. Que vai ali, come pra cacete no recreio, porque pra chegar em casa não vai ter almoço. Eu comia merenda e ainda repetia ainda quando deixava. Ah, é por isso que tu tá aí com 1,90m, né, cara? Comia comida deles são os filhos. 1,86m, 90kg. É, mas é isso aí mesmo. E é só pra confirmar um fato, o QI do brasileiro hoje é menor que o de um macaco. A cada 10 brasileiro, 7 tem um QI menor que o de um macaco, que é um QI do macaco é de 90. E que não é, e que não é influenciado por mídia, por, por influenciadores. Tu acredita que eu ser um brasileiro tem um QI abaixo de 90, a cada 10, 7, tem um QI abaixo de 90, mano? Foda, né? Cara, é preocupante, mano, isso aí, mano. É preocupante ser menos inteligente que um chimpanzé, cara. Como é que tu quer que intercida, como é que tu quer que, tipo assim, daí essa pessoa ter o poder. Eu não tô dizendo que eu sou mais inteligente, não é isso. Na real é. Aí empata. Deu o voto, empata com o dessa pessoa. Aí eu voto, ele vota também. É um a um. É um a um. Tem o mesmo peso. Mesmo peso. Só que essa pessoa, essa pessoa, ela tá sendo influenciada, ela não tá votando no que ela realmente querida, ela tá votando naquilo que eu tô falando pra ela fazer, entendeu? É. Aí é foda, mano. Aí é foda. Aí desagindo, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso. Eu acho que o Pará, a pessoa do Pará tá comendo o macaco, achando que vai ficar comendo. Pô, cheio, né? Não sei, nós não tamo na calça, eu e tu e ele, caralho. É, mas é, lá na Amazônia, lá, eu falei isso ontem, tem uma tribo indígena na Amazônia, Zé, que ela pega aquelas cananguejeiras grandonas, tá ligado? Peludonas. Pega ela viva, viva. Pega uma folha de banana, enrola a cananguejeira junto com uns molhos especial de ervas, da, do campo, da floresta. Só iguaria. Enrola. É, tipo uma iguaria e coloca direto no fogo da fogueira, assim, que eles fazem aquelas fogueiras que nem antigamente, né? O Red Dead lá e joga dentro do fogo e deixa lá. Aí quando a folha da bananeira ficar preta, eles tiram. Aí eles comem que lá que nem uma iguaria, véi. Chega a ter vontade de comer, porque parece que é gostoso. Eles comem de um jeito, assim, que chega de lamber os dedos, tá ligado? Eles pegam as perninhas, assim, parece lagosta. Mas aí, pata, é igual o sonista. O sonista joga o Miles Morales, que eu não posso falar o real nome dele, né? Que eu tenho que falar Miles Morales, mas é outro nome. É, e acha que aquilo ali é um gráfico fodido? E come como uma iguaria. Isso, e quando ele for ver o Hellblade no Xbox, ele vai dizer, puta que pariu, mano. Como é que eu vou voltar a jogar o Miles Morales agora? É, mas a coisa, ele tá comendo a caranguejeira lá. Mas quando ele for comer uma carne fodida fora, ele fica, como é que eu vou voltar lá agora pra comer essa caranguejeira, mano? É, dá um churrasco de gaúcho lá pro índio pra ver, né? Deixa eu falar outra coisa, agora eu vou falar um bagulho que é sério, tá moral? Quantas pessoas que foram do Norte e Nordeste pra cá voltaram pra lá, que vocês conhecem? Não volta, não volta. Ah, infelizmente nenhuma. Não volta, e ainda manda dinheiro pra trazer filho, e isso que é a merda, cara. Não, 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 eu não tô falando que é algo ruim. Tem gente boa, tem gente ruim. Não, não, mas tem gente boa, tem gente ruim, Diego, não importa. Tem gente boa, tem gente ruim. Eu sei que tá zoando. Mas é que eu quero. Tanto que essa mulher ali, que veio trabalhar ali, essa velha ali, elas são bolsonaristas, tá ligado? E saíram de lá porque, porque eles pagaram pela maioria que é burra, tá ligado? Sim, é ignorante. Ela falou isso aí. A região deles, infelizmente, é um curral eleitoral, né? Exato. E é muito, e é controlado demais. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou, você sabe o trabalho do entregador, né? Eu trabalho na Colômbia, eu entrego, eu entrego, eu entrego de móveis, mudanças, eu espagulhei, sofá, espagulhei, mano. Aí, e tem que assinar as folhas, assinar folhas e tal, não sei do que. Cara, sem moral, lá em cima, lá de cima, é muito difícil pra pessoa saber reescrever, Na moral, na moral mesmo, não tô falando de palhaçada. Assinam X? Não, não, sabe assinar, mas é assim, Pat, é funcional, é só o nome. Copiando aquela marca ali, tipo... Ele sabe saber só o nome dele e o CPF, que é o que importa pra votar. Mas não consegue, tipo, não sabe fazer mais nada, tá ligado? Eu não sabe ler, direito, não sabe fazer nada, é isso que eu não sei. Até porque o bravo, o nosso país, obrigou a pessoa, pelo menos, a saber escrever o nome assinado. E eu vou dar outra coisa que é muito triste também. Tipo assim, ó, são pessoas assim, ó, de 45, 50 anos. Novo? É, novo, tá ligado? Pessoas assim, da nossa cidade, basicamente sim, tá ligado? E ali, de 35 pra baixo, 36, escreve com facilidade, assim, mas não... Mas tu tem, certas palavras, tu tem que falar, então tu não pode falar. Por exemplo, ligar e falar pra pessoa, assim, ó, logo mais eu vou tá passando aí, ou escreve seu nome legível, cara, não sabe. Não sabe o que é legível. Não sabe, tá ligado? Faz a rubrica, que é assinatura, se tu falar, não sabe. Vê que o cara fica naquela ali, tipo, puta, que que é, tá ligado? Então tu vê que tem essa dificuldade, então tu imagina, cara. Imagina todo mundo lá ser assim, entendeu? Não tem como também esperar muita coisa. Não tem, não tem. Não tem perspectiva, né? Não, de melhora não tem, mano, não tem. Eu pergunto até que saia o cara só até a oitava, até a sete, até o primeiro. Muito difícil perguntar se terminou o terceiro ano, tá ligado? Muito difícil. É. Muito. Complicado. Mas... Uma coisa, a gente tava falando, comparando com o sonista, uma das coisas que eu acho engraçado no sonista, é ele se achar superior porque ele tem um Playstation. Tipo assim, o cara é pobre e se acha rico porque tem um Playstation, tá ligado? Isso aí eu até hoje não consigo... Pra mim é doença, tá ligado? Mas é uma doença meio que social. Uma fuga ali da condição real dele, tá ligado? Mas... Sim, Pato, mas só que é assim, ó. Só que é assim, ó. Eu já vi, é tipo os caras que tu vê andando de bicicleta, aquelas bicicletas de pedreiro, um iPhone 13 na mão, velho. Tipo assim... Ah, ele tá se achando que ele é rico porque tem uma... Isso, mas é o seguinte, a prioridade dele não é ele, é os outros. Ou, ele tem que aparentar pros outros. Isso, o Zé falou a chave agora. Eles são muito alto, como que se diz? Eles não, é que... Eles são... Eu não vou dizer a coisa, mas eles... Eles não fazem as coisas por eles. É, a mídia social... Não faz por eles, é alta afirmação. E quem é importante na sociedade é quem tem um iPhone. Então... Uma penteadeira MDF, daquelas MDF podre, tá ligado? Aí eu zoei, né, velho, porque o cara me chamava de mendigo. Aí, se... Aí, o que que acontece, Zé? Vitimizou. Eles vestem uma carapuça de vítima, é? É... O cara zoa na minha condição, eu sou um trabalhador, é isso, Zé. E tu não é? Ele me chamar de mendigo, tu não é trabalhador? Não, eu não, não. Só porque eu tenho Xbox, eu não sou trabalhador, eu sou mendigo, tá ligado? É, e ele pode te ofender à vontade. Ele pode me ofender à vontade, mas daí você devolve, aí se vitimiza e tenta te cancelar ainda. Falando, ó, esse cara como que é tóxico, eu sou um trabalhador com... Fizeram aquele favor, faz comigo direto. É, direto. Não, eles, é um padrão deles, Zé. Não é só... É que isso aí faz mais exagerado, mas todos eles fazem. Mas é o padrão da esquerda. Exato. Eu já falei pro Diego que sonismo e esquerda é a mesma coisa, aí. É a mesma coisa. Não tem diferença. É, coisa. Ele te ating... Eu até tenho... Até tenho, eu até acho interessante, tem uns casos, tipo assim, ó. Tem uma galera que me seguiu ali, que é da época do Bolsonaro, lá, tá ligado? Das eleições. Aham. Tu vê lá, o cara com a bandeira do Brasil, patriota, não sei o que. Aí tu vai ver o cara tem um play, mas o cara, tipo, curta as paradas que eu posto de Xbox, tá ligado? O cara gosta das coisas que eu posto. Essa era uma coisa que eu te falava, né, Tino? Se eu te contar. Mas é... E é o usuário de Playstation. Isso. Eu já vi sonista, bolsonarista, dizendo assim, eu gosto de você, mas você é um merda. Aí você falou, mas por quê? Por que tanta violência? O cara é bolsonarista. É, esse também eu vi. Mas tem um outro carinha lá, um de cabelinho, penteadinho, cabelo preto, lá, que uma vez eu postei um bagulho, ele também postou lá. Ele falou, ah, eu gosto de Playstation, mas eu admito, cara. Eu queria esse jogo aqui no Playstation, tá ligado? Eu acho um máximo. No caso desse cara te chamou de merda? Não, esse é só porque você gostou de Xbox e ele de Playstation. Sim, mas você não viu? Esse cara tá me seguindo agora. Igual, tá direto comentando meus bagulho porque eu cheguei a perder de porra, tá ligado? Mas eu falei, ah, mas você não gosta de mim por quê, cara? Porque, tipo assim, por que tanto ódio no seu coração, tá ligado? Falei brincando. Porque você zoou Playstation. É, porque tipo assim, ó. É, né? Porque tipo assim, ó. Aí tipo assim, ó, eu falei pra ele. Não, Zé, você acha que foi por causa de meme racista lá? Lógico que não. É, pô. É tudo Playstation. O cara gosta que o Bolsonaro curte as postagens do Diego e do Bolsonaro, mas daí vê o Diego zoando o Playstation, puta, esse cara é um merda. Esse cara é um merda, velho. Ele fica zoando o meu Playstation. Mas eu achei engraçado, agora ele comenta tudo nas bagazes, tá me seguindo, achei engraçado pra caramba. Falei, véi, do nada assim, tá ligado? Eu achei engraçado também, porque ele só te chamou de merda porque você zoava o Playstation, tá ligado? É, ele falou assim, ó, eu te acho um bosta e eu odeio o Xbox, mas eu concordo com o que eu tô falando aí, tá ligado? É. É. Fiquei meio assim, véi. Ué, ué, que merda é essa, mano? É, sonista, véi. Sonista. Que nem o Zé falou, é a esquerda pura esses caras. Mesmo comportamento, mesma forma de agir, criar narrativa falsa, fake news. É, ele não gosta de uma pessoa que tenta queimar a reputação da pessoa. Tem os putos da unidade a caminho. Rapaziada, eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui porque o satanás quer atenção. Vai lá, vai lá. Aí, se eu não for, se eu não for, vai me amaldiçoar nos sete reinos. Parece tudo certo. Vai lá, vai lá, porque... Se der, mais tarde, aí eu volto aí, tá? Se der. Beleza. É, eu não sei. Quando ele fala, se der, porque ele não vai voltar. Deixa eu só registrar que essa live aqui foi pra mostrar como se farm a hora. Eu não joguei nada, só fiquei andando, conversando. Isso aqui foi um tutorial de duas horas de farm a hora, tá ligado? Eu tô brincando, a minha história começa a ser hipócrita. Falar que os caras só ficam falando de um game e não jogar. Também fica a mesma coisa e só ficam falando de um game. Mas eu tô jogando. Aí a diferença é que eu tô farmando. E o Diego ficou ali só falando mal dos outros pro norte, pro norte, pro norte. E tá montando muito medo e tudo isso. É, eu sou o cara que tá falando e não faz não desde lá. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Alô, Zé. Alô, Zé. Vou encerrar a live aqui também, Diego. Já deu, acho que umas três horas de live. A gente já falou tudo da parada do evento. Ah, porque perdeu a graça os acionistas, né, Diego? Perdeu, cara. Eles estavam todos com vontade de ver os jogos no PS5. Nenhum foi anunciado no PS5, só o Doom, que já era previsto. Nossa, eu já botei lá. Cadê, tá ligado? Cadê, Indiana Jones? Não, eles estavam falando que hoje ia ser anunciado Starfield pra Playstation. Starfield. E Indiana Jones e o resto lá do joguinho lá, tudo. Ele falou assim, ó, no máximo vai ter dois exclusivos de Xbox lá, o resto é tudo multi. Mano, cadê essa galera agora, cara? Cadê, velho? E não é só a Sonia não, tinha gente da mídia, né? Tipo aquele Tom Harden, né? Aquele Tom Warren, tinha o Jess Corden também. É, só com o Jess Corden, ele afirmou. Antes da hora, ele arregou, né? Ele arregou. Mas ele afirmou, essa semana, e a semana passada, que ia ter um remake do Halo 1. É, do Halo. Do Batyvolver. E que ia ser pro Playstation também. É, Day One. Ô, 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 Diego, você acredita que... Que Sony tá falando assim, ah, o Starfield vai vir em 60 e o Hellblade também vai vir em 60. Nossa. E sem zoeira. Não era zoeira, é falando sério. Falando sério. Eles realmente acreditam que o PS5 é mais forte que o Sirius, velho. É sério. Os caras realmente acreditam que o PS5... Esse PS5 aí que tá segurando a geração é mais forte que o Sirius, velho. O Sirius X e S. Ah, você tá falando merda. O Sirius S não é. O Sirius S é muito mais otimizável, velho. Por causa da arquitetura. E os caras continuam achando que se viesse um jogo tipo Starfield, rodaria 60. Apesar que o Starfield já tá 60 no Sirius, né? É. Esses caras são doentes mental, velho. Não é... Não sei se eu posso culpar eles, porque a mídia come célebres, né, velho. Que nem o Zé falou, se o cara só se informa nisso e ele gosta desse nicho, que é o Playstation, e só se informa com a mídia, ele sempre vai ser alienado, né? Então não sei se dá pra culpar os caras. A minha maior culpada é a mídia mesmo. É Digital Sony, é IGN, é Games... É, sei lá o nome daquela outra lá. Esses grandes, Ariel... Esse... Como que é o nome dele, Diego? Sabe o que o Flo falou agora? Sabe o que o Flo falou agora? Gears é anunciado sem data e sem plataforma definida. Parece besteira, velho, mas é foda, velho. Não dá, não dá. Tem hora que, tipo, se eu fosse o Spencer, eu já tinha chutado o Baldi, tá ligado? Puta que pariu, Diego. Caralho. Um evento desse, por que eles estão fazendo isso? É, velho. Eu acho que é puta de like e sonismo ao mesmo tempo, tá ligado? É a união dos dois. Velho, um puta de um evento desse, vai falar da lore do jogo, pô. Vai contar antes a história. Pô, tá com, né, gráfico de nova geração. Não. Sem plataforma, sem data. Ah, mas... Pô, quem acompanhou o evento viu lá, pô. Não preciso falar isso. E outro, eu acho que tinha plataforma lá sim, velho. Aquela da Guria lá, o Shunky, Fallen Feathers, será lançado, terá lançamento no Xbox, em vez, desde o primeiro dia, velho. Aquela da menina lá, que tem lançado, tipo um samurai lá, tipo uma ninja lá. Ah, tá. Que massa, velho. Pô, tá saindo bastante jogo nesse formato, né, cara? Que massa. Que não é da Microsoft, no... Direto no Day One. Não, eu digo assim, nesse formato meio Souls-like, mas meio action RPG misturado, sabe? Que é uma pegada, tipo, tem um certo desafio, não é fácil demais e é gostoso de jogar, tá ligado? Ó, tipo, o Fallen, o... O Lords of Fallen ali. Cara, é um jogo que... Ele é um Souls-like, mas ele é gostoso de jogar, tá ligado? Não é aquela coisa difícil pra caralho que você fica... Ó, o Hulong, eu achei o Hulong mais difícil. O Hulong eu achei bem mais difícil. Caramba, eu não passei o primeiro boss, cara. Então, e eles... É tipo, eu consegui passar ele antes ainda, mas penando. Eu meio que fiz um esquema igual você falou lá, de dar um, tipo, um bug, tá ligado? Só que daí eles fizeram uma atualização pra deixar ele mais fácil, mas aí eu fui jogar de novo pra ver como é que tava. Tava difícil do mesmo jeito, velho. Eu não vi nada mais fácil na atualização, tá ligado? Ô, o primeiro chefe, tipo, já meio que desmotiva você jogar a parada, tá ligado? Nossa... É meio exagerado. Se eu conseguir olhar agora... Vai lá. O quê? Que massa, cara. Nossa, velho, que bonito esse console. Esse novo ali, cara. Tanto branco... Só que o branco é o... O preto, só que sem a... O drive, tá ligado? É igual. Parece... Não, não é igual. O mesmo tamanho, né? Esse podia diminuir um pouco o tamanho. É, podia ter diminuído um pouco, porque não tem o drive, né? Ah. Mano, agora esse... Mano, agora esse... Play Station 5. Agora esse de 2TB... Ih, esse cara me quebrou as pernas, cara. É muito bonito, cara. Ele é verde. Aquele... Aquela rodinha embaixo, o pezinho dele é verde. E o controle atrás também é. Grimbo demais o console, velho. Foda merda. Comentando sobre as coisas boas, tá ligado? Não ficar colocando... Picuinha na cabeça da galera, velho. Foda, né, velho? É foda. Um bagulho assim que a gente tá... Não tem como controlar, né? Uma parada que não tem como a gente vai controlar. Ó, ninguém tá falando... Tá tudo ignorando o... Perfect Dark, cara. Aqueles gráficos, as mecânicas... Ninguém tá falando nada. Não, é, tá vendo? É triste isso, tá ligado? É triste, cara. Triste as mecânicas novas. Triste, velho. Em vez de tá comentando o gráfico, que nem você falou, a mecânica nova, né? Uma possível nova história. Não. Ignora completamente um estúdio criado do zero. Aí manda todo mundo ir embora e depois fica lá... Que dó. Mandou... Fechou o estúdio, mandou todo mundo ir embora. Mas vocês participam disso, seus filha da puta. Vocês participam disso. Eles, eles, eles. Esses bichos aí que fuderam também ajudaram a afundar a tango, cara. Porque quando lançou o Hi-Fi Rush... Ah, eles ficaram lá com invejinha? Mas detonaram o jogo, tá ligado? Detonaram. Detonaram o jogo por não... Ah, é um... Aí faliu o estúdio, aí fecharam o estúdio. É, é, tipo assim, um Shadow Drop competente. Né? Isso. Um Shadow Drop competente. Daí quando... Ah, vai anunciar pro PS5. Uma das melhores franquias do Xbox nessa geração. Quando começou os rumor. Que anunciou pro PS5. Já tem atualização pro Starfield. Já tem atualização pro Starfield. Já? Então já deve estar... Caraca, as mecânicas, o bagulhinho novo lá que tava lá no evento. Já deve estar baixando. É, o que eu quero é... Pô, cara, o que eu queria muito que tivesse é os veículos, véi. Porque, tipo assim... Pelo que eu vi ali, não tem veículo, não. Não, mas eles falaram que ia ter. Ou seja, eles mesmos anunciaram que vai ter. Só não falaram quanto, né? Talvez venha na DLC, né? Na próxima. Porque nessa expansão de hoje, não. Boa, 18GB da atualização. 18GB da atualização. Então, essa de hoje, pelo que eu vi, é cosméticos, é isso? Tipo, skins, essas coisas? Mas tem uma loja. Pelo que eu vi, é... É, eu acho que é umas paradas assim, bagulho de... Pra construir lá os acampamentos do planeta lá. Como é que é o... Não sei o nome da palavra. É... É extra post, alguma coisa assim. É, out post. É. Pô, senhor Dof. Você me lembrou uma coisa. Perguntaram pro Dof. E aí, Dof. Tem como craftar lá no Starfield? Craftar? O cara tinha 1000G de Starfield. Não sabia que dá pra craftar. É... É assim que você pega os caras, velho. Ah não, gente. A minha... A minha memória não é muito boa, não. Foi mal aí. Eu não sabia. Aham. Essas horas, que você pega os caras. Vamos lá. O que mais tem aí, Diego? Eu acho que vou encerrar a live aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguma coisa aí, Diego? O Diego tá em Nárdia, velho. Você mutou o microfone, Diego. Aproveitando que o Diego foi pra Nárdia, eu vou encerrar a live. Ui. Aproveitando que o Diego foi pra Nárdia foi pra Nárdia foi pra Nárdia foi pra Nárdia. Aproveitando que o Diego foi pra Nárdia foi pra Nárdia foi pra Nárdia foi pra Nárdia. Aproveitando que o Diego foi pra Nárdia foi pra Nárdia foi pra Nárdia foi pra Nárdia foi pra Nárdia. Aproveitando que o Diego foi pra Nárdia 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 foi pra Nárdia. Aproveitando que o Diego foi pra Nárdia 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 foi pra Ná